Eu não estou tendo acesso ao aplicativo. Quando o PowerPoint toma a tela toda, você não consegue acionar outra coisa, entende? Entendi, você não consegue... Entende? Entendi. Então, vocês querem que eu fale ou vocês mesmas preferem controlar o tempo? Não, você pode falar tranquilamente, como você quiser. Para mim não tem problema, mas aí, de qualquer forma, eu vou mandar meu WhatsApp para você. Ah, sim. Se vocês puderem... Eu tenho também o da Alejandra e da Carla. Alexei, se você puder me mandar o seu WhatsApp aqui no privado, vou mandar uma mensagem para vocês com o meu número. Ótima ideia. Renana, começou, tá? A live no YouTube. Então, começou, pessoal. Eu vou desligar aqui o meu microfone, vou mandar para vocês e a gente já começa com dois minutos. Eu vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui. Vamos começar, tá, pessoal? Boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai iniciar agora a aula aberta do PPGcom da PUC Minas. Aos que não me conhecem, eu sou Fernanda Sanglar, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC Minas, que a gente carinhosamente chama de PUC Minas, que a gente tem a enorme satisfação de receber para a segunda aula aberta do PPGcom. O primeiro ocorreu na sexta-feira. Quatro pesquisadores internacionais, né, quatro pesquisadores internacionais, né, e antes de formalmente apresentá-los, eu gostaria de agradecer a todos e todas que participam desse evento, seja aqui pelo Zoom, né, em que nós temos a participação de professores, alunos, né, dos programas de pós-graduação, seja pelo YouTube, né, lembrando que essa conferência está sendo transmitida pelo canal PUC Minas Lives no YouTube. A aula aberta foi pensada como um evento de encerramento do curso de Mídia, Democracia e Direitos Humanos na América Latina, por mim, né, ministrado no PPGcom da PUC Minas, e como forma de levar, né, essas discussões que ocorrem na universidade para outros espaços, para outros públicos, de modo que nós possamos democratizar o acesso e o ambiente da pós-graduação e da pesquisa brasileira. Tão carente de apoio, de investimentos, né, e demonstrar um pouco o que a gente faz nesse universo para pessoas interessadas, né, nas temáticas que discutimos. Em um momento político conturbado, não apenas na América Latina, mas em diversas partes do mundo, em que a gente observa recessões e retrocessos democráticos, como alguns autores, né, do campo da comunicação política, da ciência política têm nomeado, a gente tem a honra de receber para falar sobre mídia e política em Cuba e no México, na aula aberta de hoje, a professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Colima, no México, Alejandra Chávez Ramírez, doutora em Ciências Políticas, que tem como tema de interesse democracia, sociedade política, espaço público, equidade de gênero e juventudes. Recebemos também a também mexicana Carla Covarrubias, professora e pesquisadora titular do Programa Cultura do Centro Universitário de Investigações Sociais da Universidade de Colima, doutora em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. A Carla tem licenciatura em Comunicação pela Universidade de Colima, mestrado em Métodos e Técnicas de Investigação em Sociologia pela Complutense de Madrid, e é também integrante da Rememora, a Rede Brasileira de Pesquisadores de Memória e Comunicação. A aula aberta de hoje conta ainda com os pesquisadores cubanos Alexei Herrera e Elisa Hernandes. Alexei é formado em Comunicação Social pela Universidade de La Habana e especialista em Jornalismo Digital pelo Instituto Internacional de Periodismo José Martí. É mestre em Comunicação pela UFMG e atualmente faz doutorado na mesma instituição. A Elisa também é doutoranda em Comunicação pela UFMG e mestra pelo mesmo programa. Ela se formou em Jornalismo na Universidade de La Habana e estudou comunicação para o desenvolvimento no Instituto Indiano de Comunicação de Massa, em New Delhi. Trabalhou como jornalista no Instituto Cubano de Rádio e Televisão e atualmente pesquisa temas relacionados à comunicação e política, migrações transnacionais e práticas digitais. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu vou convidar o coordenador do PVG da PUC Minas, o Márcio Serelli, para dar as boas-vindas então a vocês aí em nome do nosso programa. Boa noite a todas e a todos. Agradecer o convite da Fernanda e dar aqui as boas-vindas à Carla, à Alejandra, à Elisa e ao Alexei. E a gente parabenizar mais uma vez, Fernanda, por causa dessa... É estranho, né? Muito estranho, viu? Está tendo um cruzamento aí? Quando a gente chegava lá, ela fazia... Ela só fala que a gente ia lá, ela fazia almoço, é maior cuidado com a gente, né? Então a gente... Foi muito estranho assim, mano. Claudio. Claudio, desligou? Ok. Estão me ouvindo agora? Sim, Fernanda? Ok? Então dá uns parabéns aí para a Fernanda, né? E boas-vindas novamente aos convidados, Carla, Alejandra, Elisa e Alexei. E dizer dessa felicidade de o programa, né? Poder contar com essas duas aulas abertas. A primeira aconteceu na sexta-feira, né? E esta agora na segunda-feira. Como você disse, né, Fernanda? A importância disso, né? Como uma prática, né? Que visa a democratizar e dar acesso, né? Os nossos debates acadêmicos, né? A uma comunidade maior, né? Maior ainda, né? E para além disso, né? A pertinência e a relevância do tema, né? Que está sendo discutido e que será discutido e debatido por vocês hoje, né? Haja vista, né? Como também a Fernanda pontuou, esse recrudescimento, né? De práticas autoritárias, assim, não somente, né? Na América Latina, mas também, né? Em vários países do mundo, né? E eu tenho certeza, né? Que hoje vai ser uma noite com ótimas trocas e a gente vai sair daqui, né? Com uma boa reflexão, né? Sobre a questão de democracia e comunicação nos países da América Latina, né? Então, mais uma vez, Fernanda, parabéns aí pela iniciativa de fazer essa... Essa aula aberta, né? Que encerra o seu curso, né? E agradecer aos convidados, né? Por terem aceito e por participarem desta... Desta aula e dessa discussão nesta noite de hoje. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Serele. Eu também agradeço a... A sua... A sua fala, agradeço o apoio da coordenação, né? Do PPG.com, para que esse evento acontecesse. A gente sabe que não é fácil, né? Organizar eventos online também, né? Agradecer ao colegiado aí e a PUC Minas, o pessoal da Secretaria de Comunicação, que está viabilizando essa transmissão no YouTube. Agradeço, então, especialmente a Alejandra, Alexei, Carla e Elissa. Muito obrigada por terem aceitado, se disposto a dedicar o seu tempo e compartilhar, né, conosco aí um pouco das suas áreas de estudo, de pesquisa. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para a professora Alejandra Chaves, depois a Carla. Então, a gente vai começar falando um pouco do México, né? Seja bem-vinda, Alejandra, e fique à vontade. Para começar, quando quiser. Ok. 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 Bom, como haviam dito agora na introdução, vamos falar um pouco sobre como se a ido construindo a democracia em México e de que maneira se han visto esses autoritarismos, os movimentos sociais se han estado entreverando e através dos meios de comunicação, a possibilitar que podamos começar a falar de processos de democracia em México. Seis grandes temas são os que vão abarcar esta primeira apresentação, um pouco o desenvolvimento histórico de nosso país, porque isso vai ir influindo no tipo de sistema político que temos em México e que tem características que o fazem diferente. começaríamos com a independência, perguntando-nos o que entendemos por independência. E definitivamente o consideramos como um movimento social que foi consequência de um processo político e social que se resolviu através das armas e que, graças a isso, se pudo fazer fim ao domínio que tinham os españoles sobre o nosso território. Em grandes apartados, podemos dizer que inicia o 16 de setembro por o grito de Miguel Hidalgo, José María 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 Lecí Pabón, também foi sacerdote, discípulo de Miguel Hidalgo, mas apesar das condições que nesse tempo se tinham e que a mulher estava recluída para o espaço privado somente, aparece Leona Vicaria e, como mulher, ela é periodista, é filha de padre, de padre espanhol e de mãe descendente do Tlatuani. O Tlatuani são os que governavam em um espaço e este espaço seria Texcoco. Isso lhe deu a possibilidade a ela de ter outro tipo de educação que não estava reservada, que estava reservada ou que não era reservada para as mulheres, e sua qualidade de periodista vai sendo que apoie aos insurgentes, apesar de que ela vem de um entorno econômico diferente ao grupo que estava formando, ou que formavam parte dos insurgentes, e forma parte da sociedade secreta. Aí já começamos a falar de redes de comunicación que se van estabelecendo e que ela tem um papel muito importante. Até a fecha é a única mulher que se lhe reconhecido a importância que teve na independência de México. Como se vai terminar a independência? Inicia em 1810. Estamos falando de mais de 10 anos que vai durar. Este guerrero que pertenece ao ejército realista, o sacan porque o ubican como alguém autoritario, mas depois o vuelven a chamar para que volta a formar parte do ejército realista e entabla uma comunicação com Iturbide. En ese tempo, ele já se había dado conta da importância que tinha para México a independência, porque, además, cada vez se iban sumando mais pessoas. Primeiro nada mais começa o que é a classe baixa, digamos, os campesinos, os indígenas, mas pouco a pouco se vai chegando a o que são as classes medias. Eles dois o mandam ao guerrero para que poda aplacar e poda contener ao ejército de Iturbide, mas acontece que o que faz é fazer as pazes para unir forças, mas em pro da independência. Isso acontece no 10 de fevereiro, no 21, e no 24 de fevereiro o que fazem é firman o plan de Iguala, e isso permite que o ejército que lhe denominam de as três garantias possa ficar oficializado e formalizado. Por que se lhe chama ejército de as garantias? Porque funciona com três grandes aspectos, o que é a religião católica, a independência de México e a união dos dois bandos de guerra, é a dizer, os insurgentes e os realistas. Isso dá a pauta para que em 1921 se possa dar por finiquitada e por ganada a Guerra da Independência. Quais são as características? O N.T. tem características económicas e sociais, já que vai formar parte, como lhes disse, com questões de ordem económico, cultural e político, onde participam os españoles, creios e mestizos, com múltiplas confrontações, porque acontece que o governo, a quem eles exigiam, era precisamente a estas clases que são mais baixas, a eles exigiam mais. Se faziam de os granos dos campesinos, o que produciam, e em caso de que não tiveram recursos econômicos para pagá-lo. Isto vai fazendo que tenha certas características muito importantes na independência, e, ademais, está respaldada precisamente por as clases, por as clases baixas, e na parte urbana, cada vez se vão incorporando as clases medias. O que acontece depois da independência? España foi derrotada, foi expulsada, mas os mestizos, os grupos étnicos, os mestizos e os criollos tinham começado a ter certa relevância e posições, mas o que se vai evidenciar, as posições vão fazendo parte da toma de decisões para ver onde vão, mas os graus de educação e a cultura são muito distintos em quanto aos criollos, aos mestizos e aos étnicos. O que deixa, então, a independência são duas grandes instituições, que é o ejército e a igreja, e em eles está o poder, a maior parte das riquezas do país. Em esse tempo, depois da independência, até antes do que vamos chamar o porfiriato, vai passar por três tipos de organizações políticas, o que é o Imperio de Oturbide, uma República Federal, e, posteriormente, uma República Centralista. de 1921, até estas fechas, temos cinco, seis movimentos armados, o que significa que todo o tempo o país estava em guerra. Llegou um momento em que o povo já não podia seguir mais, porque não havia as condições para poder avançar e seguiam com as mesmas carencias, e elege a Porfirio Díaz como presidente da República. Ele se propõe, desde seus inícios, a imponer a paz, e a imponer a paz a toda costa. Isso nos vai levar a que passamos um período de 31 anos, onde Porfirio Díaz está como presidente de México. Que características tem? Bom, primeiro, com tantos anos, o país está em uma situação crítica e em guerrilla, que Porfirio Díaz vai encontrar um país quebrado, com uma hação pública em quebra. Quando não há recursos, não há possibilidades de poder fazer melhoras e falar de um progresso ou de um desenvolvimento. E estas seriam as características nas quais se propõe Porfirio Díaz e seu gabinete trabalhar em elas. Ele chega à presidência, digamos, como este, com eleições, propõe quitar a reeleção e, efetivamente, o faz. Entra este, um período e, termina seu período e, posteriormente, entra este, González Flores de presidente, pero, é gente do que, do gabinete de Porfirio Díaz e, então, o deixa quatro anos, inmediatamente, depois, entra de novo Porfirio Díaz como candidato a presidência e, uma vez que chega, o que ele faz é reformar a Constituição para que ele acredite uma reeleção, mas uma reeleção inmediata, porque estava, as reeleções não eram inmediatas, se podia reeleir, e o que ele faz é que haja uma nova reeleção inmediata. Ao pouco tempo, volta a modificar a Constituição para que ele permita reeleções indefinidas, e isto leva, por suposto, a falar de 31 anos no poder. Que é o que passa? La paz, como ele dijo que ia a manter a paz, a paz a mantém a costa de la violência, e, então, o que ele faz é que quem se levanta em contra ou fala em contra do regime, o que ele chamavam matá-los em caliente. Antes de que pudesse fazer outra coisa, eles fissiam. Ele foi trabalhando bajo o lema de orden e progresso, negociou com os capitalistas, negociou com os grandes proprietários de terra, e com os norte-americanos e com os ingleses. que é o que vai fazendo, vai generando que haja maior desigualdade no país e que a classe privilegiada se vai sendo maiores recursos. Esto vai generando uma inconformidade conforme passa o tempo, maiores inconformidades da população, da maioria da população. em na última sétima reeleição que ele tem, tem de contrincante a Madero e Madero vem de uma família acomodada. a proposta do processo ele vai ganando mais adeptos. O que faz Porfirio Díaz é que manda encarcelar. Porfirio Díaz, perdão, a Madero manda encarcelar. O que faz é que pode fugir e se vai do país e se vai Estados Unidos. Então, o que faz Madero desde allá, uma vez que Porfirio Díaz volta a ganar as eleições quitando-se a Madero do em meio, é que faz um chamamento de novo a as armas e o 20 de novembro de 2010 entra México de novo em revolução. Que é o que faz isto? Que Porfirio Díaz renuncia a presidencia e termine este e possibilite a Madero que se proclame presidente de México. Van a pasar varios presidentes desde que llega Madero a presidencia desde 1911 hasta 1924 con Álvaro Obregón. tenemos presidentes que duran 15 minutos que es el tiempo que perdón 45 minutos que es el tiempo que menos este ha durado un presidente y es el caso de Pedro Lascurian y presidentes como Francisco Carvajal que dura este 40 poco como 40 días aproximadamente si no llega a cumplir los los dos meses. ¿Qué es lo que pasa? son como los que llegan de presidente son los que estaban en este tomadas las armas lo que van haciendo es que ellos les van dando cuotas de poder y los van instalando en las instituciones pero sucede que los grupos eran muy fuertes y todo lo arreglaban con las armas entonces casi todos estos presidentes mueren asesinados cuando llega Plutarco Elías Calles en 1924 lo que busca es consolidar el fin del caudillismo y empieza a pensar cómo crear las condiciones para que haya una democracia con competencia de partidos en su gobierno no lo alcanza a hacer y es este portes Gil quien logra institucionalizar los partidos pero ahí es donde empieza la dictadura perfecta que dura 71 años este se crea el PRI y al cabo del tiempo lo que tenemos es un partido de dominación hegemónica cuáles son las características ausencia de libertad de expresión una democracia inexistente a pesar de que había distintos partidos políticos corrupción de la clase política mecanismo de represión usando la a la policía militar y la violencia en todos en todos los ámbitos que también tenemos que el fraude electoral pasa a formar parte de la cultura política se asesinan y se persiguen a los líderes sociales que son disidentes al partido en el poder y las clases en las cárceles clandestinas que estaban en este en manos de los militares y bueno eso hace que tengamos un país por un lado de represor pero por el otro lado México abre la puerta a todos los exiliados políticos que vienen de dictaduras latinoamericanas este hecho hace que México no sea considerado como un país represor nos nos lleva a los sistemas de partidos esto los sistemas de partido bueno tenemos que es número de número de este distintos partidos que haya unas ideologías diferentes que se que se legitimen este los resultados electorales y que exista confianza en los candidatos en mil novecientos veintinueve que es cuando nace realmente el partido nacional revolucionario que ahora es el PRI que en mil novecientos cuarenta y seis cambia como PRI en este en el cuarenta y seis y es con este Cárdenas lo que lo que hacen es tratar de pensar cómo si van a a poder cooptar a los sectores y ahí es donde piensa el corporativismo y entonces hacen abren distintos sectores el agrario el popular el obrero y el cuarto sería el militar lo que hacen es que puedan quitarle tanto poder al militar y que en este caso el PRI ahora sea quien lo maneje hasta el cuarenta y seis sale el sector militar del PRI y ya nada más se quedan con tres grandes sectores que hasta la fecha se sigue trabajando el PRI con este corporativismo distintos partidos lo que vamos a ver aquí es que desde 1934 tenemos una serie de partidos se crean este la mayoría de los partidos son partidos de izquierda este el PRI se considera un partido de este centro izquierda el partido el partido opción nacional que nace propiamente emil novecientos treinta y treinta y nueve pero que tiene el registro hasta mil novecientos cuarenta y seis hay que hay que mencionar que todos estos partidos en este tiempo los este quien arreglaba y estaba este y tenía las la el proceso electoral y el sistema de partidos era la secretaría de gobernación entonces básicamente el gobierno era quien estaba al frente de este de las elecciones y seguimos viendo como van emergiendo este partidos algunos van cambiando de nombre algunos otros se van este desaparecen totalmente y esto lo vamos a ver en este recuadro donde dice que de mil ochocientos veintidós al dos mil dieciocho cuarenta y tres partidos se fundaron y se disolvieron quedaron algunos otros cuáles fueron los partidos más importantes en el siglo diecinueve los dos que eso permitió el los conservadores y los liberales que permitieron que pudiéramos tener por un primero la este independencia posteriormente y de manera muy fuerte ya en la revolución los los partidos bueno hay ciertas condiciones por las cuales pueden perder el registro ahora este en el en el INE este ok tenemos tenemos que hay veintidós veintidós partidos que pierden su registro del noventa de mil novecientos noventa y uno al dos mil dieciocho aquí tenemos los partidos que en un momento dado pueden tener este participación en las elecciones que vienen lo lo que hay que ver es que el partido México Libre le acaba de negar el INE le acaba de negar el registro en el en el este en la en lo que se comenta de este partido es que en realidad Felipe Calderón como expresidente de México y que en su momento este participa en las elecciones cuando gana con este el presidente actual con López Obrador y pierde por una diferencia muy chiquita entonces hasta la fecha el presidente este trae cierto recelo con Calderón me voy a brincar todo esto hasta esta gráfica nos dice todos los presidentes 15 presidentes que son del PRI si hasta Ernesto Cedillo en 2000 que entra un presidente de distinto partido que es el PAN tenemos Dota el PAN vuelve el PRI y actualmente estamos con un partido de izquierda si esto es lo que le comentaba en 2006 la diferencia es mínima en cuanto a los a los 12 primeros ganadores los movimientos sociales son varios los movimientos sociales que tenemos desde el 1810 si este pasamos desde los movimientos armados hasta el movimiento estudiantil en 1988 empiezan los movimientos por fraudes electorales este viene el movimiento zapatista las movilizaciones magisteriales esas no las podemos contabilizar esas siguen de manera permanente en 2005 básicamente empiezan las movilizaciones por la seguridad tenemos el movimiento yo soy 132 que lo vamos a ver más adelante y el de Ayotzinapa que es en 2014 y que todavía seguimos viendo con eso estas serían los resultados de las elecciones de 2018 este donde el 53% hay mucha diferencia entre el primero y el segundo este quien queda en la coalición que queda en segundo lugar los programas del gobierno actuales son básicamente son tres estos tres y está dirigido el mayor recurso y el mayor presupuesto para estos para estos sectores esto le ha traído al presidente muchas este discrepancias con un grueso de la población porque lo que plantean es que estos estos programas son programas electoreros el presidente se está programando para preparando para el siguiente año que son elecciones algunas acciones este que se le llaman de dudosa legalidad que son estas las que las que ha hecho adjudicaciones directas la refinería programas sociales que no tienen reglas este de operación si una consulta nacional para eliminar el aeropuerto cuando ya llevaba el 30% de avance este la construcción del de otro aeropuerto en un poblado que tiene muchos problemas para poder este llegar a él cancelación de las estancias infantiles etcétera eso hace que a la fecha tengamos si un movimiento muy fuerte si anti este el presidente y entonces se empieza ellos empiezan movilizándose en los estados este posteriormente se van a la ciudad de méxico hacen una primera manifestación no logran llegar al zócalo en la segunda manifestación este llegan al zócalo el gobierno de la ciudad de méxico dice que solamente hay entre cinco mil y ocho mil ellos contabilizan ciento cincuenta mil cincuenta y tres mil porque es el dato es importante días antes de la esta segunda manifestación el presidente plantea que si esta este si frena logra reunir cien mil personas él dejaría la presidencia entonces pues lo eso lo comenta vienen y se reúnen y entonces ahí aparece que hay una guerra de cifras que es lo que tenemos podemos resumir que el proceso de democratización son regímenes autoritarios que es lo que hemos tenido en nuestro país un pluralismo político limitado porque no se deja actuar porque el gobierno es quien determina el corporativismo un control del sistema de partidos y del sistema electoral por parte de de el gobierno a través de la secretaría de gobernación la multiplicación de partidos políticos que permite este las políticas clientelares cuando se les aprueba un presupuesto en exceso y el debilitamiento actualmente de la institución presidencial y la pérdida de legitimidad con esto estaría terminado gracias 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 Alejandra estas cuestiones no México pueden continuar proyectando para Carlos si ustedes gostarían puse estos mapas solamente para recordar que estamos en un mundo estamos hablando de México país y estoy tratando de ubicar nuestra mirada que siempre hay que hacer atención poner atención a los contextos estamos como aparece en la imagen del mundo América Latina Latinoamérica las Américas como se conoce en otra bibliografía y México país y nosotras estamos hablando desde Colima este triángulo naranja y desde ahí estamos ahora participando sale Alejandra entonces nada para comenzar trazar tres puntos tres puntos esta es la segunda parte de la presentación voy a complementar lo que Alejandra acaba de iniciar o ese contexto voy a hablar un poco de la de cuál es cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en esta perspectiva histórica mexicana un poco sobre política pero sobre todo ese proceso de democratización a partir de un movimiento social que se llama Yo Soy 132 que fue bastante cimbrado en América Latina en 2012 entonces para comenzar anote cuatro principios quiero decir que México es un país situado como todos sabemos en la periferia geopolítica del mundo que está integrado en América Latina América Latina es un continente pero hay una diversidad de identidades aspectos políticos estamos en ese sentido en la periferia geopolítica del mundo México no forma parte de las epistemologías del norte como habla Aventura Sousa Santos este especialista en movimientos sociales México forma parte de las epistemologías del sur no me refiero a una geopolítica geográfica sino a una forma de pensamiento si hemos sido un país o un continente históricamente que ha vivido de esquemas del mundo en los cuales hemos repetido y hemos llegado a un estado neoliberal para resumir lo que quiero decir para tener un país con un país y un continente muy movimentado con muchas citaduras históricas a lo largo del siglo XX etcétera y bueno el otro punto el cuarto es que los medios de comunicación tradicionales en México particularmente que es el caso prensa radio y televisión tradicionales convencionales han sido aliados de un estado neoliberal la pregunta para desarrollar la segunda parte de esta participación de suposiciones cuál ha sido la participación de los medios de comunicación en el proceso de democratización en México yo puedo responder que nuestra historia es nuestra historia mediática ha sido terrible los medios de comunicación no han sido aliados de las alternancias ni mucho menos de la democracia al contrario han estado como dije arriba coludidos con intereses y capital mexicano importante y creo considero que gracias al internet las redes sociales hemos ido logrando un impacto hemos ido caminando logrando caminos espacios de diálogo nos ha ayudado muchísimo como las redes sociales sucede en el mundo no solo en el caso mexicano a la construcción de esa democracia por esta parte importante que es la comunicación y el empoderamiento el diálogo entre nuevas generaciones y viejas generaciones bueno se ejemplificará en esta exposición el caso concreto del movimiento social contemporáneo yo soy 122 surgió en el 2012 adelante Alejandro bien pues como muchos de ustedes saben este movimiento surge en la universidad iberoamericana ubicada en la ciudad de México es un movimiento de jóvenes universitarios es un movimiento social empieza a tomar tientes políticos en la medida en que se va configurando y creciendo en primera instancia demanda los jóvenes de esta universidad que es una universidad muy cara a la ciudad de México de clase media media alta está demandando una democratización de los medios de comunicación particularmente a Televisa y Televisión Azteca que son los dos consorcios que dominan la comunicación de México con sus salidas a las radios y a la prensa al periódico crece al unirse este movimiento de diferentes instituciones de educación superior en la ciudad de México o se le une en instituciones privadas públicas es un movimiento social que tuvo un alcance nacional e internacional también este movimiento suma al proceso histórico de alguna manera al proceso histórico de la democratización en México usando magistralmente las redes sociales particularmente Twitter y Facebook entonces el movimiento muestra si bien que la mayoría de los mexicanos no somos activistas en pleno muestra que la sociedad mexicana a partir del 2000 quiero yo no desde 2012 pero a partir del 2000 cuando pierde el PRI el poder político en México y está logra colocarse el PAN Partido Nacional a nivel nacional pues los mexicanos empezamos a tener una estamos puestos dispuestos a participar mucho más que nunca antes en procesos de movimientos sociales hay un libro que yo recomiendo muchísimo que es del doctor Jesús Galindo Cáceres impreso en el 2013 que se llama La primera erupción visible la erupción la primera erupción la erupción es lo que es un volcán un volcán que revienta entonces primera erupción visible es una metáfora para decir que la sociedad mexicana por fin ha despertado después de esa larga dictadura de la dictadura perfecta de nuestra historia llena de imposiciones de autoritarismos etcétera entonces México hoy en día está en un movimiento político más vivo que nunca a partir de este y muchos más movimientos que han sido muy importantes que los acaba de comentar Alejandra bueno según este autor el movimiento Yo Soy 132 corresponde a eso que él llama nuevos movimientos sociales contemporáneos ¿por qué? Jesús Galindo dice que este movimiento al nacer va configurándose a través de comunidades estéticas es decir que estos este movimiento además de ser jóvenes movimiento social político estudiantil juvenil va llenándose de otras alternativas que no son necesariamente son políticas pero también va incluyendo artísticas cuestiones artísticas culturales cuestiones de diálogo horizontal cuestiones de democratización de la comunicación a través del uso de las redes sociales esos movimientos dice el autor irrumpen con mucha indignación con mucha fuerza como un volcán como lo acabo de decir pueden representar nuevas formas de organización social y convivencia fortalecen la identidad entre sus participantes son auténticos son apartidistas saben qué medios usar ahora las redes sociales están ahí para que todo mundo pueda sumarse pueda hacer uso de ellas y creo que en lo personal creo que el internet llegó para cambiar el mundo y para mí es un sistema donde se ejerce la democracia o se ejerce la ciudadanía o se puede ejercer la libertad de expresión muchas cosas ¿no? bueno este tipo de movimientos también cuentan con un campo de entrenamiento de motivación y generan nuevos espacios de desarrollo social que al final también se va buscando en este movimiento yo soy 132 adelante por favor entonces el autor dice que estos movimientos ya no son quién está a favor y quién contra sino son procesos sociales estéticos que donde van donde van convergiendo cuestiones como cuestiones sublimes y vulgares honestos deshonestos donde hay valores donde hay belleza y repugnancia hay cosas legítimas y legítimas hay cuestiones que van desde lo justo hasta lo injusto como nos parezca hay cuestiones que van retroalimentando lo que es ser digno o indigno la libertad y la opresión la moral la libertad la coacción la conciencia la ignorancia etcétera entonces son movimientos que tienen otros elementos contemporáneos que los movimientos tradicionales no tenían antes bueno este movimiento social es estético también porque además es incluyente surge desde abajo con sus miembros no es restrictivo fue exclusivo no es exclusivo de participación abre posibilidades de diversas formas de participación de diferentes grupos sociales grados de conciencia de delimitación y bueno fue creciendo creciendo es un movimiento fue un movimiento muy atractivo para sus miembros para los miembros que no eran tan jóvenes y que tampoco eran estudiantes pero que creó gran sentido de pertinencia entonces sobre estas aristas sobre estas ideas primarias voy a entrar a compartir algo más específico sobre el movimiento yo soy 132 adelante Alejandro entonces ¿qué significa ese siglo que fue tan famoso y que de pronto lo vemos en internet? ¿qué significa? el 132 es cualquier persona ¿no? que esté molesta significa cualquier persona que esté molesta con el gobierno con su política oficialista con el manejo de los medios de comunicación públicos y privados con las campañas políticas presidenciales es decir es aquel 132 que puede sumarse a este malestar histórico de nuestro país México el movimiento inicialmente se llamó yo soy 131 y yo soy 132 implica la suma de todo aquel que esté en la misma posición de hartazgo hartazgo de la cuestión del estado que nos encontramos como país Jesús Galindo también comenta y los que estudian movimientos sociales lo saben muy bien que todo movimiento social tiene un surgimiento tiene una adoración y tiene una disolución el surgimiento en el caso de yo soy 132 es básico para comprender como cualquier movimiento social lo que es y sus posibilidades de desarrollo en este caso se trató de una protesta de jóvenes estudiantes de clase media y alta como ya dije del escenario estudiantil con cetatario movimiento en la parte de la duración es digamos aquí el desarrollo este movimiento convoca tiene bastante éxito a nivel nacional y se mantiene lo posible y como todo movimiento se diluye empieza una un declive hasta convertirse en lo que soy hasta que soy un movimiento maduro discreto pero muy fuerte en la base de la sociedad civil adelante Alejandro entonces tienen unas imágenes para recrear un poco ¿verdad? y dejar el texto adelante Alex nada todos sabemos muchos de ustedes saben que este movimiento estalló el 11 de mayo del 2012 en el contexto de las campañas presidenciales PRI Enrique Peña Nieto Morena Andrés Manuel Obrador presidente mexicano y otros más que no vale la pena comentar pero el caso es que el YoCito 32 estalla en la Universidad Iberoamericana porque tiene un seminario para visitar para invitar a estos candidatos a dialogar con los estudiantes Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México antes de ser presidente y tenía muchas muchas acciones autoritarias de muerte de sacar campesinos para construir un aeropuerto por ejemplo y bueno los chicos en este contexto se mostraron indignados por esas acciones de Enrique Peña Nieto y el movimiento comenzó ahí echaron fuera corrieron prácticamente de las instalaciones de la Universidad al candidato a la presidencia del PRI de este partido y adelante Alejandra y el candidato pues salió prácticamente corriendo y al día siguiente hubo un desplegado en las redes sociales diciendo que había sido una falta al respeto de las personas que habían estado en la Universidad Iberoamericana y que no eran estudiantes en México decimos acarreados son personas que ocupan lugares y que hacen toda la briga todo el pleito todas las personas usadas que se llaman porros se llaman acarreados que se manifiestan que son usados para dejar en mal a una persona entonces los chicos indignados de Yoso 132 de la Universidad Iberoamericana hacen un video y todos se presentan con sus carteras de identificación de identidad de la universidad siendo estudiantes reivindicando que si eran estudiantes que pedían derecho de expresión que tenían todas las posibilidades de participar en esa libertad de expresión y sobre todo demandaban demandaban la democratización de los medios abrir espacios para los medios para otros candidatos medios de comunicación y dejar que estos medios fueran manipulados por el poder político mexicano adelante Alejandra entonces hacen una manifestación grande el día 14 y el 18 de ese mismo mes el movimiento empezó a tomar mucha fuerza en pocas semanas el día 14 y 18 adelante Alejandra fueron a las instalaciones de la Televisa en San Ángel en Chapultepec pidieron a hablar con las autoridades Televisa tuvo que abrir sus puertas y dar foros a estos jóvenes para explicar sus demandas y todo esto estuvo tomando mucha fuerza con estudiantes también adelante Alejandra de otras universidades públicas privadas se empezaron a hacer reuniones y en este momento el Yo Soy 132 empezó a visualizar las redes sociales de manera apabullante y a tener bastantes seguidores entonces ¿qué logró Yo Soy 132? logró su visualización y la reproducción mediante comunicaciones en redes sociales el movimiento logró una especie de autopoyesis logró recrearse a sí mismo logró además de esta perspectiva estética del movimiento logró generar un posicionamiento político muy importante al cual muchos de los mexicanos se fueron uniendo entonces se organizaron con su propia comunicación a través de redes sociales se movilizaron de lo físico hicieron manifestaciones en la Avenida Reforma que es la vértebra neurálgica de la Ciudad de México se empezaron a unir estudiantes de otras universidades como ya lo estoy diciendo y aquí les puse el link donde ustedes pueden revisar este video que los estudiantes produjeron de un día para otro del 11 de mayo al 12 de mayo que se llama usamos dijeron literalmente usamos nuestro derecho de réplica para desmentirlos a quienes a los medios de comunicación Azteca Televisa Prensa Radio somos estudiantes de la Ibero no acarreados no porros y nadie nos no alcanzo a ver aquí por la imagen de Alexei pero bueno en pocas horas le video dio vueltas a las redes sociales se hizo adelante viral adelante Alejandro por favor y bueno se hizo viral y ahí se empezaron a unir las instituciones de educación superior de mexicanas privadas públicas que las tienen listadas ahí Tecnológico Autónomo de México y todas las demás adelante Alejandra por favor los medios de comunicación tradicional tuvieron que abrir un poco el espacio un pequeño foros para dar voto a los estudiantes sin embargo la estrategia de los medios de comunicación fue contrapuntear grupos de estudiantes sin que los estudiantes se dieran cuenta porque les faltaba experiencia porque son estudiantes y empezaron a tomar fuerza y abrir las fronteras del movimiento para integrar a otros movimientos sociales que ya habían estado haciendo demandas años atrás y el movimiento crece un poco tomando decisiones en el proceso arriesgando la la directriz central del movimiento como era incluyente pues entonces empezó a tomar este camino un poco más abierto pero con las fronteras abiertas adelante las redes sociales decían se acogió el movimiento como parte de México los ciudadanos acogimos este movimiento lo hicimos nuestro participamos así como se integraron de ciudades digamos universidades públicas y privadas el movimiento empezó a tener movilización importante en ciudades grandes como Guadalajara Puebla Cancún Pachuca Querétaro Colima es una ciudad pequeña apenas escuchaba el movimiento yo soy 72 aunque aquí en la universidad también había es muy difícil en la universidad que tenemos que estos movimientos se den pero también hubo eco no en lo físico ni en la movilización física pero sí en las redes sociales adelante el movimiento empezó a crecer saben Estados Unidos Canadá Brasil etcétera etcétera aquí hay otras imágenes la biblioteca central de la UNAM que está ahí que es magistral es un ícono importante para los asuntos del conocimiento en lo que es la universidad que significa universalidad inclusión diversidad etcétera adelante Alejandra por favor bueno hasta aquí entiendo es cerraría diciendo en primera parada que es un movimiento social estético porque además de ser social es político pero también es artístico y cultural adelante se convirtió en un festival cultural con expresiones de jóvenes etcétera ¿no? Otros alcances el movimiento yo soy 132 nada se instituyó lo que es la primera asamblea general interuniversitaria o interinstitucional llamada AGI ahí en la UNAM la reunión se llevó a cabo en la UNAM que también la UNAM importante como la USPI un centro neurálgico importante de las universidades públicas de México y ahí esta asamblea se colocó el órgano de autoridad máxima en el 132 en este espacio en la UNAM participaron 54 universidades tanto públicas como privadas acudieron más de 6.500 personas la asamblea duró 8 horas a mucho trabajo acuerdan posicionamiento oficial frente al movimiento el movimiento se declara partidista plural incluyente pacífico contra la imposición de cualquier candidato a la presidencia de la república que fueron las razones importantes por las cuales empezó a surgir adelante 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 por favor bajo esta característica de buscar los límites fundar la asamblea interuniversitaria en este movimiento el movimiento entonces pasa a un segundo movimiento de ese movimiento social estético hablamos de un movimiento social institucionalizado el movimiento está bastante claro bastante maduro en el sentido de cuáles son sus objetivos había abierto sus fronteras se estaba desbordando logra organizar las mesas los comités las acciones el futuro del movimiento adelante bueno el resumen del comportamiento mediático es el siguiente me parece a mí que lo ocurrido el 11 de mayo que fue cuando hubo esta erupción visible del movimiento Yo soy 132 se observó un gran alienamiento por parte de la prensa escrita y electrónica todas las fue clarísimo Televisa Azteca se coludieron todavía más con el candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto no se sostenía que se sostenía que el movimiento no tenía ninguna relevancia que solamente era un grupo de estudiantes siempre se minimizó al Yo soy 132 no se conocía el motivo del tal escándalo se decía que no estaba organizado bueno todo un discurso mediático para limitar las posibilidades de que este movimiento estuviera en la perspectiva social adelante Este movimiento en las redes sociales pues fueron usadas como instrumentos de comunicación interna y externa como sabemos estos jóvenes casi no leen periódicos impresos tienen otra cultura de comunicación las redes sociales fueron el medio importante para este posicionamiento político social prefieren los portales electrónicos tienen otra cultura digital o tienen su cultura digital la radio también es parte de esta información de cómo se movió Yo soy 132 y muy pocos ven con frecuencia televisión adelante Alejandra adelante la tercera parte es la disolución del movimiento el movimiento se diluye la reacción del movimiento funcionó como un sistema de protesta dinámica de ensayos y errores empieza con jóvenes sigue con jóvenes con jóvenes muy jóvenes de ensino medio de bachillerato universitarios también hubo jóvenes de posgrado después se integraron jóvenes que no eran estudiantes y después se integraron personas que no eran jóvenes ni eran estudiantes entonces el movimiento funcionó avanzó a través de lo que se llama dinámica ensayo y error el movimiento fue siendo movimiento de protesta fue siendo el proceso movimiento de protesta de cultura política y empezó a radicalizarse moderador moderados contra radicales asumir asumir una estructura democrática y una agrupación plural tuvo sus consecuencias en medio de campañas electorales el movimiento persistió con serias discrepancias hay quienes apostaban para que este movimiento fuera partidista otros partidistas total el movimiento al final tuvo elementos para polarizarse lucharon por preservar autonomía como movimiento y al final hubo tensiones internas externas por varios sentidos de cómo avanzar cómo seguir con este movimiento yo soy 132 adelante Alejandra por favor voy cerrando el movimiento yo soy 132 fue un estallido social para el contexto mexicano una forma para despertar no solamente para los jóvenes sino para otros grupos sociales irrumpió con la continuidad de la vida social liderazgo político en ese contexto de elecciones de 2012 fue un fenómeno con tal poder de convocatoria con tanta participación de involucramiento que desmanteló las imágenes de líderes políticos históricos porque la lucha era no contra Enrique Peña Nieto no contra la imposición y el papel que hacen los medios de comunicación a favor de este candidato presidencial sino que además se desmanteló mucho de las verdades históricas silenciadas de gobiernos anteriores pasados de presidentes mexicanos anteriores como Carlos Alinas de Gortari y todos los 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 expresidentes priistas y panistas que habían estado en el poder 12 años atrás tuvo capacidad este modelo de yo soy 132 de mutar dicen algunos políticos o politólogos de mutar el ADN el sistema político mexicano y por tanto tuvo eco para este proceso que estamos llamando proceso de democratización mexicana en el contexto mexicano abrió espacios que permitieron la emergencia de nuevos órdenes institucionales horizontales en tiempo real personalizadores y nuevas identidades de alta densidad eso fue un fenómeno que marcó transición institucional de una base ideológica dura y arcaica de eso que llamamos la dictadura perfecta a una más abierta que permea que permite que abre que ahora ya la sociedad mexicana nunca más considero yo es igual ni seremos igual creo así se registraron más de 130 universidades involucradas en este movimiento más de más de 15 estados mexicanos adelante que participaron con otros movimientos se hizo fusión se hizo interacción comunicación con otros movimientos internacionales ¿no? en caso concreto los medios de comunicación tradicionales prensa, radio, televisión en México se han aliado en esta perspectiva liberal como comenzó con ese punto y grupos de poder el Yo Soy 132 enfrentó el sistema de comunicación en México tradicional nacionalista para apropiarse para comenzar para abrir un nuevo sistema de comunicación posmoderno y globalizado que lo permite las redes sociales ¿no? este movimiento exigió un cambio de modelo exige y exigió exigió y exige hoy en día un nuevo modelo de comunicación que eso de informar difundir publicitar se acabó ahora lo que México pide es otras formas emergentes de comunicación estoy convencida que las redes sociales tienen gran potencial en este aspecto y creo que las iniciativas ciudadanas van a ser muy importantes o han sido muy importantes para el proceso de democratización no solamente en México sino de América Latina y el mundo voy cerrando el movimiento 132 visibilizó que los jóvenes y la sociedad mexicana en general está lista para hablo del 2012 estamos en 2020 estamos listos para creo que como sociedad afrontar esa lucha ¿no? nada adelante Alejandra por favor cierro diciendo que lo más novedoso del movimiento fue entre otras cosas los románticos y los apasionados más allá de lo social lo político y que está lo cultural y lo político es un autor como Galindo que dice que lo más importante o de este movimiento es esta parte estética ¿no? que los movimientos sociales estéticos son radiación pura energía dinámica pura que significa explotar y explotar significa estallar por indignación diversificar las identidades políticas de los movimientos sociales retroalimentar o alimentar el activismo con sentido ¿no? no el activismo manipulado que de eso en este país hemos tenido mucho hemos sido objeto de manipulaciones constantes de más de 70 años y eso lo digo de un activismo falso ¿no? no con sentido bueno adelante Alejandra aquí anoto que el internet ya hay demasiados usuarios en internet y a 6 años del movimiento yo soy 132 con eso cierro los jóvenes son jóvenes emprendedores muchos de ellos son jóvenes emprendedores que fundaron agencias de publicidad exclusiva para ONGs movimientos sociales hay muchas organizaciones autónomas que trabajan en defensa de los derechos humanos hay candidatos independientes varios otros ya están posicionados en varios niveles de gobierno en varios estados mexicanos se abrió una un portal que se llama Wikipolítica ahí pueden encontrar muchas cosas otros jóvenes se colocaron en defensa de los derechos digitales porque en este país como muchos lados hay espionaje a ciudadanos y en eso están trabajando en fin hay muchas iniciativas proyectos de jóvenes con fondos nacionales internacionales y para saber más ustedes tienen ese sitio que pueden visitar adelante ¿cuánto tiempo lleva Fernanda? estamos con el tiempo en el límite pero si quieres pasar el video a dos minutos solo puede pasar eso es dura muy bien vamos a ver si lo logro listo Alejandra puedes bajar la presentación gracias uno no puede decir todo hay algunas ideas que se trazan ¿verdad? entonces voy a ver si puedo subir un video ¿ale? ¿puedes bajar? dura tres minutitos a ver si va no sé si va dar ¿viste que yo compartí déjame sentar sí por favor Fernanda porque aquí ya no sé como va no sé ¿deje de internet? no ¿cuál dos links ¿cuál dos links del envió para en su whatsapp Fernanda sí ¿usted considera que se puede? sí vamos a ver ¿no lo tienes aquí Carlita entre la bibliografía? sí ahí está se llama se llama segundo manifiesto ¿quieres que vea si lo puedo directo? sí voy a compartir para ver si lo puedo adelante yo estoy con él aquí aquí en la tela ¿ustedes gustarían que ¿cuál es? se llama segundo manifiesto yo soy 132 ¿puedo compartir o 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 Ale que puede compartir Fernanda pause entonces ah Fernanda adelante ok eso ok es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles de la guerra sucia de la rampante impunidad de las crisis económicas de la dominación ideológica y material de una forma de pensar y una forma de vivir de la violencia sin sentido de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas de la profunda corrupción somos hijos de un nuevo México que grita ya basta nunca más somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad no quienes estudian sino quienes añoran estudiar y no tienen las oportunidades necesarias quienes estudiaron y seguirán haciéndolo para ser mejores ciudadanos y para hacer de este un mejor país este movimiento se nutre de los lazos de solidaridad entre compañeros de igualdad entre ciudadanos de fraternidad entre hermanos de confianza entre colegas de amor entre camaradas de respeto entre seres humanos a partir de estas raíces crece y seguirá creciendo el movimiento reivindica día a día la construcción de un nuevo lenguaje uno que asienta el valor de la pluralidad hemos roto los prejuicios artificiales de la división entre escuelas públicas y privadas somos mexicanos sin distinción estudiantes que invitamos a la sociedad a unirse en las exigencias de nuestra causa figuras de lucha de conocimiento pasión de energía y de un presente que nos reclama trabajar para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas por eso preferimos salir a las marchas que marchar a las salidas preferimos la ridícula juventud sobre la seriedad de los jóvenes viejos preferimos los tweets y las universidades a las noticias universales preferimos sumarnos a las marchas y sumarnos a otras cifras preferimos un mundo de redes sociales que mudos enredados en mudos preferimos marchar que marcharnos preferimos el internet y su intento así nace Yo soy 132 amenazan con tener nuestros nombres teléfonos y direcciones no haremos paso atrás hoy somos millones desesperados dicen también que hemos sido financiados por las FARC AMLO Josefina y grandes corporaciones como si los boletos del metro los cafés las cartulinas y plumones las horas sin dormir y sobre todo nuestra dignidad tuvieran precio no nos vendemos tampoco nos corrompemos nosotros nos gobernamos por una democracia auténtica Yo soy 132 Muchas gracias Fernanda y todos Gracias y todas Gracias Carla Muchas gracias muchas gracias por la su palabra yo estoy extremamente satisfeita y así feliz de haber invitado ustedes dos de tê-las aquí para contar un poco de la realidad del México hablar un poco sobre esa relación entre mídia y política tan importante para que nosotros podamos comprender nuestro proceso nuestra democracia y tantas otras cuestiones que nos afligan yo creo que es importantísimo comprender yo siempre falo con mis alumnos de mídia y democracia y derechos humanos en América Latina que es imposible que en la sociedad actual comprendamos el proceso democrático y entender lo que está sucediendo sin entender lo que se pasa con los medios de comunicación tal vez sea uno de los pocos avances que a gente tuvo uno de los sectores que a gente menos avanzó tiene sido por la democratización de comunicación en los países de América Latina de modo general pero especificamente creo que en Brasil y México tenemos muchas semelhanzas ya tengo aquí inscritos con algunas preguntas pero voy a pasar para que a gente tenga más tiempo de dialogar al final yo voy a pasar para o Alexei Herrera para que él pueda hacer su presentación y ahí a gente entra entonces en otro contexto en una realidad bien distinta que es la realidad de Cuba pero también muy rica y creo que es una experiencia que en Brasil a gente necesita conocer nosotros brasileños sentimos poco latinoamericanos tenemos esas identidades tan construidas y a gente necesita conocer más de nuestros vecinos esas realidades para que a gente también entenda lo que está sucediendo aquí en Brasil entonces Alexei la palabra es su si se você quiser comenzar a compartir esta tela fique a vontade claro boa noite para todo mundo primero agradecer o convite da Fernanda a gente está voltando com un prazer imenso compartilhar los nuestros conocimientos los conocimientos de nuestras pesquisas con los colegas brasileños entonces voy comenzar voy intentar compartir ahí usted me fala si está dando certo ya dio voy hablar un poquito sobre el sistema mediático en Cuba mas pasando también por otras cuestiones vamos la primero map para localizar donde Cuba está este cantito aquí este pedacito entre América del Norte y América del Sul es Cuba un país que aunque no tenga grandes riquezas naturales grandes recursos naturales la desgracia y la suerte del país ha sido a posición geográfica entre las las Américas en la entrada del Golfo de México y apenas 180 kilómetros de la costa sul dos Estados Unidos unidos compartido algunas estadísticas del país salientando as cuestiones sociales como la alfabetización de adultos a seguridad pública o índice de desenvolvimiento humano porque coloca um diferencial entre a realidade de Cuba como país e a realidade de alguns países vicinos cuando a gente olha para esses dados a gente encontra estatísticas que refletem realidades muito parecidas a realidades de países de primeiro mundo quando se fala em direitos sociais segurança pública também um dos países da América Latina que tem menos homicídios por ser mil habitantes porém a gente tem que destacar também que Cuba sofre um embargo dos Estados Unidos um embargo a gente chama bloqueio desde 1962 logo após do triunfo da revolução e para brindar um dos dados mais atualizados considerando a pandemia o país por exemplo até sábado tinha esse número de infectados e 122 falecidos ou seja tem sido um país da América Latina que conseguiu que está conseguindo ter o coronavírus sob controle no entanto a gente tem que considerar que ao mesmo tempo que o país tem esses indicadores sociais muito positivos em matéria de direitos civis e de direitos políticos existem serias seríssimas limitações que comprometeriam o caráter democrático do regime político que vigora em Cuba então aí eu trouxe algumas imagens históricas da revolução que precisamente buscam entender que uma revolução não é sempre um processo romântico é um processo marcado perpasado pela violência marcado pela necessidade de um país se defender e também marcado pelos conflitos entre as próprias pessoas que integram a sociedade desse país que não conseguem muitas vezes por vias vamos falar políticas superar os desentendimentos aí eu coloco essa imagem que lembra como a revolução de 59 foi um processo que teve um apoio popular maciço mas que ao mesmo tempo foi um processo revolucionário que precisou armar a população criar milícias para se defender dos inimigos internos e também do inimigo externo que no caso seria os Estados Unidos aí essa frase que fala que uma revolução não é uma ação moral ilegal mas é resultado de forças coercitivas e uma revolução e as revoluções em geral sempre são sangrentes porque tem conflitos entre as pessoas que integram essa sociedade como já falei anteriormente é para colocar também um pouquinho que a gente tem o povo tem essa imagem romantizada do processo revolucionário cubano e se esqueça que também foi um processo tem sido um processo marcado por diferentes tipos de violência antes da revolução em 1959 Cuba tinha um sistema mediático bastante desenvolvido comparado com o resto da América Latina e aí temos alguns dados por exemplo da rádio que na época tinha 15 emisoras de cobertura nacional a televisão que aliás faz aniversário em outubro faz 70 anos igual a televisão brasileira igual a televisão mexicana os três países fundaram a televisão em 1950 tinha naquela época cinco canais com cobertura nacional um canal local três jornais cinematográficos e mais de 40 revistas do lado dos revolucionários considerando o processo de luta contra a ditadura do Jens Batista do lado revolucionário tinha a partir de 58 a Rádio Rebelde o jornal El Cubano Livre e tinha dentre outras publicações desse movimento revolucionário Alma Mater e Carta Semanal saliendo que todos esses veículos eram veículos considerados clandestinos eles operavam na clandestinidade mas a importância deles foi crucial no processo e no triunfo revolucionário depois da revolução desde o próprio ano de 59 começam várias transformações dentro desse sistema mediático que foi resultado precisamente dessa primeira etapa de lutas de classes em 1960 os veículos empresas e eletrônicos privados são estatizados em 62 foi criado o Instituto de Rádio e Televisão que seria a agência que controla a mídia eletrônica em Cuba rádio e televisão em 63 foi constituída a União dos Jornalistas de Cuba que juntou os jornalistas profissionais e se tornou na única organização profissional dos jornalistas e claro que uma organização subordinada aos interesses do governo revolucionário em 65 que é um dado muito curioso acontece uma reorganização e unificação da mídia em torno ao Partido Comunista por quê? porque até esse ano as diversas organizações políticas revolucionárias controlavam gerenciavam os seus jornais as suas revistas porém em 65 com essa unificação dessas organizações num partido único Partido Comunista a mídia também ela é centralizada em torno a esse partido e é a partir de 65 que o modelo de imprensa em Cuba o sistema mídiático em geral começa a se aproximar muito do sistema soviético a gente tem que falar rapidamente sobre o regime político em Cuba que é um tema muito polêmico por causa das paixões que Cuba levanta principalmente na América Latina então Cuba considerando a proximidade que ela teve que o modelo cubano teve com o modelo soviético a gente pode atualmente considerá-lo um modelo pós-totalitário não é para se assustar não é para se assustar por causa da fama ou das aproximações que tem tido o totalitarismo principalmente desde a imprensa porque as características do pós-totalitarismo é o que mais ou menos com diferente intensidade a gente encontra em Cuba um pluralismo social econômico e institucional limitado é um partido único e precisamente depois da saída do Fidel do poder a gente começa a observar uma mudança de lideranças carismáticas para burocratas e tecnocratas no gerenciamento do país também acontece uma espécie de economia paralela você tem a economia oficial mas você tem atividades econômicas autônomas que às vezes acontecem também de forma clandestina irregular mas que são toleradas desculpem um minutinho são toleradas pelo próprio governo e também o surgimento ou emergência de grupos dissidentes de pessoas dissidentes que discordam com a política oficial também persiste até hoje com maior ou menor intensidade uma ideologia oficial de estado que penetra a realidade social mas que ao mesmo tempo está muito enfraquecida comparado com o que acontecia em décadas anteriores é um enfraquecimento do compromisso um enfraquecimento da confiança na fé na utopia e o próprio estado assume um consenso a partir do pragmatismo baseado na toma racional de decisões então o regime a gente consideraria um regime post totalitário inicial considerando que ainda existem rasgos do totalitarismo clássico como referências ao constitucionalismo soviético uma concepção militarista da política e das relações do estado com a sociedade civil assim como o uso da violência para resolver os desacordos políticos com críticos dissidentes e opositores violência que pode ser institucional simbólica em alguns casos até física os fundamentos constitucionais que a gente encontra os fundamentos que de alguma forma legitimam o regime político aparece no artigo 5 da constituição que define o partido comunista como o único e quando fala em fidelismo marxismo o leninismo está falando está reafirmando que o estado tem uma ideologia oficial então o sistema político se baseia no caráxia excludente de toda forma de oposição política e a subordinação ao partido comunista o que eu falava no princípio com esse sistema a sociedade acho que o humano alcançou esses níveis de justiça social de direitos sociais que eu já coloquei no início mas ao mesmo tempo esse centralismo e o paternalismo tem repercutido negativamente no campo da participação política por causa de um aumento da cultura da espera pelas decisões superiores e também uma perda da cultura do debate resumindo rapidinho essas seriam as características mais generais do regime político em Cuba destaco o monopólio midiático estatal as restrições do direito da comunicação a subordinação da sociedade civil ao partido e ao Estado dentre outros a gente tem que falar também da noção de liberdade cara aos regimes de viés soviético e uma pessoa um autor imprescindível seria o Marquinhos para a gente ter esse entendimento porque que a gente fala eles naqueles países são limitadas as liberdades políticas as liberdades civis mas tem uma racionalidade e essa racionalidade está dada pela noção de liberdade que o marxismo soviético definiu como aí se explica essa cancelação vamos falar o cancelamento das liberdades caras ao liberalismo assumia uma função positiva nos regimes soviéticos por quê? porque se considerava que o cancelamento temporário das liberdades facilitaria o caminho o avanço do socialismo e a chegada ao comunismo que no final das contas seria o único a única formação social em que o homem o gênero humano alcançaria as liberdades plenas tinha essa necessidade para avançar de cancelar direitos considerados fundamentais como os direitos civis e também os direitos políticos também precisar alentar que os regimes socialistas ponderavam os direitos sociais os direitos materiais em detrimento dos direitos políticos e dos direitos civis uma característica que perpasa os sistemas socialistas e viés soviéticos existentes e aqueles que existiram então você passa a ter uma visão instrumentalista da liberdade ou seja a liberdade subordinada aos interesses e objetivos políticos dos partidos comunistas portanto a liberdade vai ser reconhecida quando conforme esses interesses quando ela ajuda a consecução dos objetivos políticos a consolidação do avanço do sistema e vai ser negada àqueles que pretendem combater o sistema socialista o avanço do sistema socialista um elemento importante é que esses sistemas eles se consolidam eles se emergem e eles se consolidam em oposição ao capitalismo ao imperialismo mundial e esse confronto todo mundo já ouviu falar da guerra fria esse confronto entre socialismo e capitalismo também vai influenciar vai influir a própria configuração do regime político do sistema político dentro desses países portanto esse confronto as ameaças do imperialismo também são colocadas como condicionantes como justificativas para limitar as liberdades dos indivíduos daí que isso seria a base da concepção leninista da imprensa o Lenin a partir dessas ideias elabora uma noção uns uns pressupostos sobre como deveria funcionar quais seriam as funções e o papel da imprensa no regime socialista e basicamente é uma visão instrumentalista que considera a imprensa um instrumento para informar organizar e mobilizar as bases com essas funções que aparecem a imprensa serve a classe dominante portanto ela vai servir a classe operária ou seja a classe que está realmente real ou virtualmente no poder o estado deve controlar os jornais os jornais fazem parte das organizações políticas e os jornalistas são ativistas políticos ou seja um jornalismo militante é um jornalismo defendido nesse modelo e a liberdade de imprensa será promovida na medida que a mídia os meios tecnológicos possam ser usados por todos os segmentos da sociedade aqui a gente tem uma aproximação com o que a gente defende que seria a democratização da comunicação considerado que a sociedade e os segmentos sociais deveriam ter acesso à mídia de produção simbólica no entanto quando a gente contrasta esses pressupostos esses postulados leninistas e a noção de liberdade segundo o marxismo soviético com o que pautaria o direito à comunicação na América Latina a gente tem um contra diferenças muito profundas considerando que o centro das discussões das propostas sobre o direito à comunicação sobre a democratização da comunicação e da mídia na América Latina é precisamente os direitos humanos o respeito dos direitos humanos desde uma visão interdependente dos direitos humanos o que significa que um direito não fica por cima do outro os direitos humanos na sua totalidade teriam a mesma hierarquia portanto se bem num lugar você ponder os direitos sociais em detrimento dos direitos políticos e civis aí você estaria contrariando o que nós defendemos desde a América Latina como direito à comunicação e como também os valores ou os princípios que guiariam a democratização da comunicação então passando rapidamente vemos como esse direito à comunicação está pautada por pluralidades de fontes de informação e visões de mundo uma formação de uma opinião pública informada mas também e aqui é a sintonia um pouco com o pensamento leninista esse direito vai depender das possibilidades econômicas das pessoas de acessar e produzir informações e nesse momento que o Estado tem o dever de fornecer ou pelo menos de construir vias para as pessoas acessarem as formas de produzir conteúdos agora vamos lá Cuba propriamente funções da imprensa revolucionária 60 em 1960 o próprio Fidel já estava dando e ele dava orientações de como a imprensa revolucionária que ainda não era imprensa socialista devia funcionar mas a gente vê algumas sintonias também com o pensamento leninista como a subordenação da imprensa a luta contra o inimigo imperialista a coordenação entre todos os veículos a coordenação das campanhas e que eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar o primeiro mas enfim vai por aí mais ou menos mas aqui ainda não era uma imprensa considerada socialista considerando que a declaração do caráter socialista da revolução acontece em abril de 1961 um dia antes da invasão de Bahia dos Pocos de 1975 quando Cuba já faz parte do campo socialista do bloco socialista no primeiro congresso do partido comunista aparece uma definição da mídia e das suas funções mais próxima do modelo soviético dos postulados leninistas e aqui vemos a imprensa também instrumentalizada em função da luta ideológica e política ou é uma imprensa que vai servir ao partido ao estado e as organizações de massas afins ao partido e ao estado e no ideológico é uma imprensa que vai ser obrigada a fazer a análise dos fatos segundo os princípios do marxismo leninismo que era a ideologia oficial legalmente falando sobre a regulação da liberdade de imprensa e da expressão em Cuba a gente tem o artigo 55 da atual constituição que ela resgata essa noção de liberdade de imprensa devia ser leninista quando fala que os meios fundamentais serão propriedade social e propriedade do estado e das organizações sociais de massas organizações sociais de massas que são as únicas legalizadas que seriam as legalizadas pela sua vinculação orgânica com o estado e também que aparece agora que o estado estabelece os princípios de organização e funcionamento para todos os meios de comunicação social isso significa que por exemplo se você tem um blog ou você tem um site pessoal o estado também vai definir os princípios do funcionamento dessas pequenas mídias então a gente tem um exemplo nesse caso de um forte intervencionismo estatal no ecossistema midiático sobre liberdade de expressão a gente tem por exemplo eu trouxe o exemplo do código penal de Cuba que pune por exemplo até quatro anos de prisão as pessoas denunciadas por difundirem propaganda inimiga que ela é entendida como notícias falsas ou previsões maliciosas tudo bom mas ao mesmo tempo o problema é como esses essas contravenções podem ser interpretadas o que seria notícia falsa e o que seria informações com previsões maliciosas que causam alarme e despontentamento mas com muita mais clareza aqui a gente também vê uma espécie de blindagem do poder político quando fala que também vai ser condenado quem difamar publicamente quem despreciar quem menosprezar as instituições da república as organizações políticas e sociais do país os heróis e os mártires da pátria ou seja tem uma maragência muito grande que na minha opinião limitaria o exercício livre das opiniões o sistema comunicativo cubano o estatal a Elisa depois vai falar da outra parte estaria composto mais ou menos dessa forma os três jornais nacionais seis emissoras uma rede estatal de TV integrada por esses seis canais mais de 65 sites mais de 888 publicações em empresas digitais seria o que a gente tem em Cuba esse seria o nosso ecossistema mediático estatal aí temos uma imagem apresento para vocês uma imagem dos três principais jornais de Cuba o Grama que é o jornal porta-voz do partido comunista Juventude Rebelde que seria o porta-voz da União dos Jovens comunistas e trabalhadores que é o jornal oficial da central única dos trabalhadores única porque é a única central sindical legalizada em Cuba que tem legalidade aqui uma frase do Fidel Castro em 2006 ao jornalista Inácio Ramonetti quando ele é questionado acerca da falta das críticas sobre a liberdade as críticas as faltas de liberdade de expressão e de imprensa em Cuba e vemos como o Fidel ressalta salienta mais uma vez que esse direito é concedido em defesa da revolução da revolução em defesa do socialismo e ele é negado as pessoas que pretendam se colocar em contra do regime socialista ou de alguma forma favorecendo os planos do inimigo histórico do socialismo em Cuba do sistema cubano que é os Estados Unidos porém eu reitero que o grande problema é como são definidos os critérios de inclusão da exclusão os critérios de amigo inimigo dentro de Cuba que é muito impreciso é abrangente e que termina colocando no mesmo saco uma diversidade de atores que na verdade às vezes estão fazendo crítica se necessariamente apostarem por uma mudança de regime ou tem quem fala mudança de regime mas que faz essas propostas ou essas colocações de forma pacífica e tem também quem para subsistir tem que buscar alianças internacionais financiamentos internacionais e muitas vezes financiamento do governo dos Estados Unidos que é considerado uma interferência uma ingerência uma ingerência dos Estados Unidos nos assuntos internos de Cuba mas ao mesmo tempo é uma ingerência mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o ponto de partida é o modelo que coloca restrições muito fortes muito férreas a o que nós chamaríamos de direito à comunicação para finalizar a minha parte eu queria eu queria falar que embora esse férreo esse forte controle estatal as próprias mudanças que vem acontecendo na sociedade civil mudanças que são contraditórias que colocam vários atores na contramão da política oficial a política do governo no campo comunicativo aparecem essas transformações por exemplo já em 1988 aparecem os primeiros jornalistas independentes e os primeiros jornais jornalistas independentes os primeiros veículos independentes que é um primeiro período que vai de 88 até 2003 nessa época foram criadas diversas agências como Cuba Pous Habana Pous assim como associações de jornalistas sem reconhecimento legal era um jornalismo na época mais oposicionista mesmo com críticas diretas ao sistema socialista e a promoção de mudanças de regime aí dentro dessas críticas você tinha pessoas mais para esquerda mais para direita era também muito variado as matérias produzidas porque eles não tinham acesso ao papel a rádio a televisão então o que eles faziam eram matérias que eram publicadas em jornais dos Estados Unidos Europa e América Latina essas agências eram financiadas por entidades internacionais algumas delas ligadas ao governo dos Estados Unidos e a governos da Europa o que provocou precisamente que esses jornalistas foram considerados infratores das leis cubanas e em 2003 que teve uma grande operação contra a oposição pacífica em Cuba vários jornalistas foram presos também e na segunda etapa que a Elisa vai aprofundizar inicia-se na década de 2000 precisamente para a da socialização ou do maior acesso da população à internet é a época em que em 2007 aparece o blog da 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 Joanne Sanchez a filóloga Joanne Sanchez o blog Generación G que foi um blog muito conhecido no mundo naquela época entre 2015 entre 2010 e 2015 é que se dá esse pipocar essa explosão da blogosfera cubana com centenas centenas de blogs vários blogs de diferentes posicionamentos ideológicos várias visões de mundo vários temas que eram abordados e em 2000 a partir de 2014 que vai coincidir com a aproximação entre os dois países a gente encontra a emergência de jornais revistas e plataformas digitais que começam a concorrer agora sim como monopólio da mídia satal eu acho que até aqui chegou a minha parte eu cumpri com o tempo não mas foi ótimo não foi ótimo a sua fala extrapolou um pouquinho mas eu acho que valeu a pena muito obrigada viu Alexei pelo seu olhar é sempre boa a sua visão que não é uma visão apaixonada a visão de um pesquisador que considera as características e os diversos pontos de vista com complexidade eu agradeço imensamente eu vou passar a palavra para a Elisa para a Elisa Ramirez e aí ao final da fala da Elisa a gente vocês já podem se inscrever quem está nos acompanhando aqui pelo Zoom pode se inscrever para as perguntas tá ok e depois também eu trago algumas questões do YouTube boa noite Elisa vocês estão me ouvindo bem? sim então muito obrigada pelo convite também eu vou partir rápido para a apresentação mas só queria registrar mesmo meu agradecimento a vocês e aos convidados vou tentar compartilhar aqui então a tela ok ok então o Alexei assim chegou até um ponto no não sei se alguma coisa com o técnico ou algo assim porque eu tenho um pouco de problema aqui hoje vocês me falam tá? tá ok o Alexei chegou a um ponto assim nos anos depois de um processo revolucionário de 60 anos no qual assim tem um desgaste também né daqueles princípios da revolução e também uma mudança generacional importante e tecnológica né que traz outras narrativas outras visões e outros cenários de ação em Cuba assim então eu vou eu vou me concentrar nos anos 2000 para cá quando começa a proliferar internet no país e o que que isso tem impactado nesse cenário de controle absoluto do governo na produção simbólica midiática no país mas eu vou tentar mais aí para os exemplos né vou passar rápido nessa primeira parte que é mais assim contextual né e vou tentar chegar no final para vocês conseguirem observar alguns exemplos né que acho que ilustra mais a situação do que que eu pudesse falar ou registrar aqui com contexto então assim nos anos 2000 assim a gente vê na tela que eu estou compartilhando com vocês a primeira imagem da superior do que fala que é dos anos 2000 a gente vê o que a gente chama de salas de navegação que era o contexto no qual o usuário comum conseguia acessar a internet nos anos 2000 eram centros assim de Etex Etex é esse logo que a gente vê aqui que a empresa telecomunicações de Cuba é um monopólio estatal é com capital misto mas toda a governança da empresa é do governo do estado do partido então todo o gerenciamento desse acesso à internet ele passa por esse monopólio do governo ainda nesse acesso à internet e são essas salas espaços públicos onde os cubanos conseguiam acessar à internet ainda que a preços extremamente altos para um cubano médio depois dos anos 2015 ao redor de 2015 a imagem que está embaixo a gente vê um grupo de cubanos na rua se conectando à internet no celular isso significa que começa a se implementar em Cuba umas zonas de Wi-Fi públicas onde os cubanos conseguiam ir ainda no espaço público se conectar a uma rede implementada por essa empresa por Etexa e acessar então comprando tempo de conexão então a gente compra um tempo de conexão com um preço também muito alto vai lá entra com o sistema num celular ou por qualquer dispositivo eletrônico e a gente então consegue entrar através desse portal que tem aqui que se chama Nauta que é outra forma também de monopolizar o acesso à internet porque para você acessar a internet mesmo entrando numa rede Wi-Fi pública você tem que acessar via esse portal então ainda está sendo controlado por essa empresa que pertence ao governo lembrando o tempo todo em 2018 também começa a se implementar nos lares cubanos um ambiente mais doméstico um acesso à internet já no lar ainda também caro ao mínimo 30 dólares por mês o salário médico cubano dá entre 20 e 30 dólares então assim é bem difícil de acessar nesse contexto mas ainda sai do espaço público chega no lar no ambiente da família e em 2019 justo o ano passado que então chega o 3G em Cuba e então vem com mais força essa ampliação essa participação do povo eu trago aqui uns dados que foram liberados em fevereiro desse ano sobre o incremento do acesso à internet no ano anterior porque assim lembrando que chega em 2019 o 3G e há possibilidade de conexão por dado no celular além dos espaços públicos da Wi-Fi dessas redes domésticas específicas que não é para todos então com esse incremento assim desse acesso à internet a gente vê que Cuba chega a 7 milhões de usuários na internet para uma população de 11 milhões e pouco assim é um salto qualitativo muito grande quantitativo muito grande mas assim o que eu quero pensar com vocês aqui hoje para além das estatísticas que são geralmente assim o dado que a gente aciona para mostrar oh temos internet é preciso pensar assim num contexto de mídia e política igual o Alicê acabou de falar a gente então precisa se perguntar quais são as condições desse acesso assim como que são as leis da governança qual que é o marco legal que a gente tem para usar essa conexão qual o custo do serviço como esses dados essas estatísticas são produzidas o que é que eles estão levando em conta considerando também que o governo tem um papel muito central importante na produção dessas estatísticas centralizadas também e finalmente quais os usos possíveis permitidos e efetivos dessa conexão então não é só ter internet mas como a gente chega nela e usa ela além da infraestrutura então assim num breve percurso desse panorama digital nos últimos anos a gente pode pensar que sim de fato é inegável que abre novas possibilidades de comunicação um contexto extremamente fechado e controlado em Cuba mas que na primeira etapa assim dos anos 2000 a gente está falando de restrições realmente importantes no âmbito da internet porque o acesso era apenas institucional então você só podia acessar em centros laborais escolas universidades essas salas de navegação públicas e então realmente tinha um ambiente completamente institucional depois dos anos começam a avançar nos anos 2000 a gente vê que começa a proliferação de blogs e foi a primeira explosão vou falar assim de vozes uma pluralidade de vozes na esfera pública digital cubana nas esferas como a gente gosta de falar não uma só e a partir desses anos 2000 a gente vê um crescimento de blogs de profissionais dos meios de comunicação de Cuba então não é qualquer um também não que tem acesso a abrir um blog entrar na internet postar assim eram jornalistas profissionais artistas que tinham essa facilidade de conexão e eles eram de alguma forma também encorajados pelo governo para entrar nesse ambiente digital e posicionar a imagem e o discurso cubano desde o ponto de vista oficialista entre 2005 e 2007 a gente vê que tem uma expansão dessa esfera pela aparição de outras vozes também de oposição contraditores que não são só esses profissionais do governo que vão para a internet a partir de 2008 a gente vê uma consolidação desse espaço de blog no espaço público assim como se fossem grupos então a gente vê o grupo Cuba Blogs Bloggers Cuba Bolsa Cubana Rede Protagônica do Observatório Crítico Blogosfera Cubana são vários núcleos em torno dos quais os bloggers vão se juntando com uma certa diversidade de opiniões mas ainda bem moderadas o que acontece é que realmente o discurso midiático alternativo é que vem desses espaços digitais ele permanece estreitamente ligado a posições políticas igual o Alessio falava assim como os meios oficiais estatais eles estão ligados a um posicionamento político mesma coisa acontece com a mídia alternativa então não tem como falar de uma mídia alternativa ou digital ou outras possibilidades de expressão em Cuba sem passar por essa necessidade vamos falar assim de se posicionar politicamente diante desse contexto então a gente tem uma pesquisa importante de 2014 que mostra algumas características podemos falar assim desses blogs eles reafirmam a identidade nacional para além do espaço do estado do governo especificamente mas bem na cultura na pluralidade social tem uma autoafirmação inclusão de sujeitos sociais preteridos a gente vai ver isso depois extensão de fronteiras territoriais e do sistema político porque tem uma conexão muito forte com uma comunidade diaspórica cubana bem constituída do exílio e da migração de forma geral mais de 10% da população cubana mora fora de Cuba e tem uma contestação ideológica também a essa ideologia hegemônica em Cuba e finalmente também começa a possibilitar alianças discursivas e de ação social a partir dessa pluralidade esses grupos e organizações de blogs eles vêm apresentando também um sistema de polarização essa polarização que a gente fala vem pela diversidade e como eu falava pela necessidade de se posicionar politicamente sempre então a gente vê algumas pesquisas mostram que tem ao redor de três posicionamentos fundamentais socialistas seriam esses jornalistas do governo os opositores que são radicalmente contrários aquela primeira etapa que o Kaleisei falou e os equilibrados que seriam aqueles que estão fazendo crítica ao seu sistema mas que não se opõem de forma radical contra as figuras da autoridade e o legado da revolução a gente pode ver dentre esses equilibrados ou intermediários que seriam a fórmula feliz da oposição vamos supor assim tem alguns dos mais importantes estão aqui alguns deles figuras famosas como Silvio Rodrigues que é um cantador famoso cubano outros que são de jornalistas ativistas enfim aqui eu trago um exemplo de um desses não dos equilibrados mas dos oposicionistas e o Alessai falava desse blog da Joane porque realmente assim tem sido foi a primeira imagem de uma curva digital alternativa àquele discurso único do governo e foi o blog da Joane Santos que é uma filóloga e ela começa realmente a criar um discurso na rede contra o governo cubano bastante forte e bastante oposicionista mas assim essa chamava a Generação Y e depois a gente começa a ver incluindo ela que vem sendo um ícone desse movimento de blogs oposicionistas a gente começa a ver um processo de transformação entre os blogs e que vão se tornando meios alternativos plataformas já com uma política editorial com um alcance maior com um projeto editorial inclusive e por exemplo ela mesma ela se torna em 2007 ela muda dessa Generação Y para o meio digital 14 e meio que é o em 2014 então aí essa plataforma de 14 e meio a gente vê aqui que tem embaixo o logo da Generação Y e assim o nome da nova plataforma é produto dessa transformação de blogs individuais em plataformas mais amplas e mais constituídas já no âmbito desses que a gente chama equilibrados ou mais ou menos intermédios a gente tem esse mesmo processo com a jornalista Elaine Dias Elaine Dias era professora da Universidade da Habana e inclusive o mestrado dela foi aquele que eu citei sobre as características da blogofera cubana e ela tinha um blog bem relevante em Cuba chamava Polêmica Digital que ela fecha em 2012 e ela vai para os Estados Unidos porque ela ganha uma bolsa para fazer um ano de jornalismo em Harvard em um instituto lá quando volta para Cuba ela quer implementar aquele projeto que ela desenvolveu em Harvard com o financiamento do Harvard então ela abre em 2015 a plataforma periodismo de bairro jornalismo de bairro e esse é o projeto que ela desenvolve lá nessa bolsa que ela ganhou lá e que tenta implementar lá com jornalistas jovens saídos da escola cubana de jornalismo mas que eles não querem trabalhar na mídia oficial então aderem a esse projeto então ela começa a trabalhar aí questões sobretudo fundamentalmente ligadas ao meio ambiente e bom aí também tudo que tem a ver com políticas públicas e tal aqui eu trago um exemplo eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela ou aparece as carinhas das pessoas aparece? não né? não estamos vendo só a sua tela então assim aqui a gente eu trouxe um exemplo do impacto que teve esse meio dela essa transformação tem uma história ela é professora blogueira depois ela se torna uma jornalista diretora de um meio digital independente em Cuba fora dos marcos da legalidade porque vamos lembrar igual a Alex explicava não tem um marco legal para esses meios e então assim uma época em 2016 teve um furacão numa zona de Cuba e ela com a turma de porteiros eles sabem que são muito jovens aí na foto eles foram lá para esse extremo da ilha de Cuba para fazer uma cobertura jornalística do furacão e elas postaram essa foto na internet e logo após eles foram interditados lá na região no território foram interrogados assim detidos pela polícia e foram retirados todos os materiais que eles tinham feito seja um ato realmente de punição intervenção policial nessa atividade jornalística que está fora da lei então eles publicam justamente fazendo um ano da criação dessa plataforma eles publicam então um editorial que você vê o Fondo de Luto um editorial que eles chamam Quem Tem Direito Contar Um País então eles falam que o dia que a polícia cubana silenciou essa plataforma ele estava silenciando todas as possibilidades de narrativas e todos os direitos dos cubanos contarem seu país de uma outra forma no entanto eles continuam trabalhando e eles alcançam também um reconhecimento internacional por exemplo ano passado a imagem que eu trago aqui é do prêmio da Fundação Nacional do Jornalismo Ibero-Americano da Fundação Gabriel Garcia Marques que é o prêmio que otorga todo ano três, quatro prêmios em cada modalidade para o jornalismo da América Latina e do mundo do Ibero-Americano e foi no ano passado ganhou uma jornalista dessa plataforma de jornalismo de bairro que se chama Mônica Baró e ela ganha o prêmio de jornalismo foi uma grande visibilidade para esses projetos alternativos cubanos digitais e ela ganha o prêmio de jornalismo impresso de texto com uma reportagem que chamava O Sangue Nunca Foi Amarelo denunciando uma comunidade em Havana que estava sendo envenenada há muitos anos com resíduos de resíduos que eram de materiais que envenenavam o ar e todo o ambiente onde eles moravam de chumbo eram os resíduos então assim ela ficou dois anos fazendo essa reportagem já foi bem reconhecida também tem outra plataforma bem similar e paralela com essa que a gente chama El Estornudo seria o Espirro e eles botaram esse nome esse é outro grupo de jornalistas jovens também que fizeram essa iniciativa eles botaram esse nome porque eles falaram que eles queriam um meio digital que fosse uma reação alérgica ao sistema e então por isso eles botam que o nome é o Espirro e esse esse outro meio ele também ganhou em 2017 esse mesmo prêmio dessa fundação de jornalismo ibero-americano Gabriel Garcia Marques com uma reportagem sobre chama História de um Pária que é uma reportagem da travesti mais famosa da Havana de há várias décadas e o autor foi Jorge Carrasco e então ele fala assim no seu perfil de Facebook quando ganha o prêmio se Cuba fosse um país normal o estornudo essa revista independente cubana estaria na portada de todos os jornais esse prêmio estaria na portada de todos os jornais mas Cuba não é e o que para qualquer país seria um orgulho para o nosso é uma desgraça ou seja vendo já colocando essa posição com o discurso oficial a partir de plataformas como essas assim o estornudo jornalismo de bairro eu só trouxe dois exemplos mas tem muitos mais que ganham uma relevância internacional então a partir dessa consolidação dos projetos dessa visibilidade eles começam também a se articular em torno de projetos e de grupos de alianças coletivas a mesma coisa que aconteceu com os blogs aí vem por exemplo essa proclama que eles fizeram em 2019 onde assinaram várias 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 dessas plataformas e eles condenam condenam essa situação eles exigem a legalização dos seus direitos os direitos informais a transparência a proteção a não discriminação e o compromisso deles com contar uma outra realidade finalmente assim eu trago a colocar esses exemplos uma uma situação que é bastante atual é desse ano 2020 no contexto da pandemia em Cuba que bom assim a partir dessa dessa evolução da consolidação desses meios é importante ver como esse ano agrava-se muito mais uma onda repressiva do governo sobre esses atores e esses espaços midiáticos a gente a gente fala de o decreto lei 370 de 2019 é um decreto lei que ele nasce no mesmo ano de chegada da 3G em Cuba e ele estabelece que as autoridades cubanas podem multar a qualquer cidadão cubano que utiliza as redes sociais digitais para e vou citar sexualmente se difundir difundir através das redes públicas de transmissão de dados informação contrária ao interesse social moral aos bons costumes à integridade das pessoas então novamente é uma fórmula que é recorrente no marco legal do corpo legal cubano igual a Alice que o que são os bons costumes do interesse social moral integridade não sabemos é determinado pelo partido comunista de Cuba e pelo departamento ideológico então essa multa é de até seis vezes o salário médio de um cubano então é uma multa quase impagável e com isso a gente chega num cenário tremendamente tenso nesse ano de cibervigilância de perseguição legal inclusive que chega à interrupção do serviço a esses ativistas cubanos se a gente vê aqui uma notícia de junho desse ano Etexa lembramos o monopólio de telecomunicação de Cuba Etexa suspendeu o serviço de internet de vários ativistas cubanos que iriam fazer uma manifestação no dia 30 de junho por outra causa que não vou explicar agora mas enfim num contexto específico e aqui a gente eu trago algumas imagens também desse movimento de punição que se deu entre março e abril quando começaram muitas críticas uma profissão de críticas nas redes sociais da governo a situação econômica crise nas 13 da pandemia também então aqui a gente volta a ver a mesma jornalista que ganhou o prêmio em 2019 internacional Mônica Barô ela é multada por violar o decreto que seria esse decreto que não permite você falar em internet o que você acha então aqui tem uma imagem da multa inclusive a gente pode observar o número do decreto aqui o nome dela o monto o valor da multa e essa foi outra jornalista também multada não é casualidade as duas são cubanas realmente a maioria delas são cubanas são mulheres cubanas então esse é um aspecto que a gente teria que pensar também com cuidado essa agressão que elas estão sofrendo lá e aqui é interessante quando a Camila que é outra ativista digital desses mídias em Cuba ela detira ela faz toda a narrativa depois de como que foi essa detenção essa punição e essas narrativas elas estão realmente mobilizando outras formas de ver o contexto cubano e ela fala que o polícia que interrogou ela falou assim eu não vou oferecer você colaborar com a gente tipo assim virar espia ou você sai do meio ou você vai embora então voltamos nessa narrativa de 1959 no qual se você não concorda com a narrativa oficial do governo você tem que sair então algumas considerações finais seria bom não vou repetir porque eu já vim fazendo um resumo ao longo da apresentação mas o que a gente quer destacar nesse contexto é que essa liberdade que supostamente vem da mídia digital ela está permeada por um contexto realmente que é muito mais complexo do que ter uma computadora um celular ou um acesso à internet a gente tem que considerar esses aspectos todos muito obrigada acho que já saiu não sim obrigada Elisa deixa eu mudar aqui o nosso modo de exibição eu agradeço imensamente Elisa pela sua explanação pelos seus detalhes pelos exemplos por tudo que você trouxe para nos mostrar complementando a fala muito interessante do Alexei também eu agradeço assim muito a disponibilidade de todos vocês estou muito satisfeita com todas os exemplos eu acho que a gente conhece muito pouco do México das questões de Cuba eu acho que menos ainda então eu acho que são muito interessantes todos esses exemplos e novamente como eu falo esse olhar muito equilibrado muito crítico mas também considerando os pontos de vista e as perspectivas positivas do regime sem ter um olhar apaixonado então assim eu fico muito grata a vocês dois pela fala e agradeço novamente a Carla e a Alejandra também eu vou abrir para algumas perguntas a gente já tem alguns inscritos aqui eu vou pedir para quem quiser se inscrever para as perguntas aqui pelo Zoom por favor se inscreva vocês podem fazer as perguntas aqui pelo chat ou se inscrever apenas colocar o nome e informar que faz a pergunta e eu chamo vocês abrem o microfone e o vídeo para poder perguntar então fiquem à vontade enquanto isso eu vou trazer algumas perguntas para os nossos quatro conferencistas nossos quatro participantes questões que eu acho que interessam ao nosso debate eu acho que uma coisa que a gente pode colocar que tem de convergência nas falas de todos vocês a importância da comunicação dos meios de comunicação e da democratização da comunicação para a gente ter ganhos democráticos mais ganhos democráticos e também em termos de perspectiva histórica se a gente retomar principalmente a fala da Alejandra e do Alexei a importância da gente entender o processo político não como linear e as mudanças em termos entendendo a democracia que talvez pelo olhar pelo viés liberal do modelo de democracia liberal muitas vezes a gente não consegue entender as democracias latino-americanas nós precisamos de novas perspectivas nós precisamos valorizar os pesquisadores latino-americanos a produção intelectual e aqui nós temos quatro exemplos de como ela é forte é rica e é importante bem dito isso eu vou diretamente as perguntas aqui eu vou fazer em blocos eu vou então trazer uma questão minha a vocês depois eu tenho uma questão do YouTube já da Marise Baesso e outra da professora Angela Marques as duas que nos acompanham aí eu agradeço a todos que estão nos acompanhando seja aqui pelo Zoom ou pelo YouTube bem a gente tem uma questão que Carla trouxe do Josue 132 que é um movimento social que foi criado a partir das manifestações ali de 2012 e nós tivemos no Brasil né Carla movimento das manifestações de 2013 também que teve uma perspectiva de cobertura midiática inicialmente muito semelhante então a grande mídia mainstream brasileira muito crítica aquele movimento no entanto ao final desse movimento nós tivemos de protestos na rua e de de uma diversidade de pautas e uma série de coisas né e que aconteceu em vários lugares do mundo eu não sei se vocês já assistiram existe um documentário muito interessante que se chama Levante em espanhol ou Uprising né inglês que conta um pouco desses protestos em várias partes do mundo eu acho ele está disponível no YouTube eu acho que é uma boa é um olhar interessante para como as plataformas de mídias sociais trazem novos olhares e uma perspectiva crítica para esses conglomerados midiáticos de diversas partes do mundo né e trazem um outro olhar e no caso de Cuba não é um conglomerado comercial mas a gente tem um controle né estatal muito forte também sobre as produções então resumindo a gente teve as manifestações no Brasil em 2013 essa pergunta eu volto para a Carla só que o resultado né dos movimentos sociais das manifestações de 2013 no Brasil e de 2012 né no México parece ter sido bem diferente no Brasil a gente teve o surgimento de um movimento né político que se chama MBL né que em diversos momentos né depois enquanto reunião não se constitui enquanto partido mas tem um papel importante né no processo político de destituição da presidente Dilma Rousseff em outros momentos Carla contribuindo inclusive com alguma onda né da extrema direita né da chegada da direita apoiando né atores políticos não democráticos né de alguma forma então assim é um movimento que se cria né por protestos pedindo por mais liberdade e tudo mas que depois ganha um viés que a gente pode interligar com com essa recessão democrática tudo defendendo valores não tão democráticos assim e o Josué 132 teve um papel muito distinto né no México eu acredito que que uma postura talvez mais democrática de defesa de participação de democratização da mídia de fato e não de valores neoliberais como você colocou eu queria saber se você poderia fazer um paralelo e mais alguns comentários sobre isso é a questão que eu teria é é pra Alexei né e e Alejandra na verdade é parte de certa maneira de uma de um comentário aí da Marise é de que modo as relações e aí eu vou acrescentar a uma pergunta minha a pergunta da Marise Baez do YouTube né que seria de que modo as relações de Cuba e México com os Estados Unidos mudaram com a chegada ao poder do Donald Trump né e de que forma né de alguma se dá essa cobertura da mídia mexicana a esse governo atual né ao governo Trump e aí a Carla pode contribuir também de algum de uma forma e Elisa né se se sentir confortáveis pra tal e aí eu tenho uma pergunta aqui da da Angela Marques que eu acho que vai pra Alexei e ela coloca pra Alexei mas acho que Elisa também pode contribuir como você percebe hoje a esfera pública alternativa oficialmente tolerada em Cuba ou seja os espaços de debate com posicionamentos críticos mas que reiteram a legitimidade do sistema político cubano eu vou passar pra vocês responderem né a essas perguntas e depois eu volto com um novo bloco de perguntas então podemos começar com você Carla Sim sobre a tua pergunta entendo que perguntas sobre os logros os avances que tivemos ou que se dieron a partir do movimento Yo Soy 32 eu considero que em 2012 2013 14 a fecha se funda uma nova participação social uma nova consciência social porque ao tocar o movimento no no universitário de muitas universidades arriba de 130 instituições o movimento toca o que vários autores chamam o ADN o centro articulador das acções e pensamentos dos jovens que logra fazer ligas introduzir articulados com outros grupos sociais considerou que a participação foi evidentemente um posicionamento político anti-neoliberal por o uso e manipulamento dos meios de comunicação e ante esta situação a alternância na comunicação foram as redes sociais que se pronunciaram a favor do uso de esses jovens e pudieron dar continuidade à mobilização física Fernanda então considero que é assim que há uma nova reconfiguração de uma consciência social muito mais ao pé das acções das pessoas é isso Obrigada Carla eu passo então para Alejandra depois Alexei e Elisa se pudieras redondear a pergunta que não me quedou muito clara sobre o que eu gostaria de saber Alejandra se é uma pergunta que eu estou reunindo a pergunta de uma participante aqui pelo Youtube que está assistindo a Marise Baesso nós gostaríamos de saber de que modo a relação as relações internacionais entre Cuba e México no seu caso entre o México se alterou com os Estados Unidos depois da ascensão ao poder do presidente Donald Trump a ver se le capte bem de que modo as relações este de México com Cuba se alteraram agora que está Trump no seu poder de México com os Estados Unidos de México com os Estados Unidos de maneira direta quando chega quando chega Trump ao poder ele começa a falar de nova conta de este do problema de la migração de México a Estados Unidos e que todos os migrantes estão este quitando os trabalhos aos Estados Unidos e bueno aí vem o problema de que México vai apagar o muro da frontera e de alguma maneira se está pagando porque os 74 mil efectivos da Guardia Nacional que estão na frontera evitando que se pasen aos Estados Unidos estão fazendo e contribuindo para este asunto pero Trump começa a falar de um proteccionismo a este para os estadunidenses a pesar de que quando era este candidato se le invita en el periodo en el gobierno de Peña Nieto se le invita si un pouco me parece como para limar as perezas porque desde la campaña ya estaba este haciendo fuertes este reclamos a México por este problema cuando llega el presidente López Obrador trata de tender y de limar los puentes y una actividad de una acción muy característica o me parece que es muy evidente de cómo está en una relación muy cordial nuestro presidente con Trump es que no había salido López Obrador no había salido del país a ninguna reunión hacia el extranjero y la primera que hace y lo visita con el pretexto de la firma del TECMEX es a Estados Unidos cuando se supone que va a dialogar con el presidente de Estados Unidos y con el de Canadá cuando llegan en realidad no hay una relación de reunión entre los mandatarios de los tres países sino solamente es una reunión específicamente con Trump a mí me parece que el problema para México en un momento dado sería que no se eligiera Trump porque ahorita las relaciones del presidente con él son digamos terzas analizando las características que tiene Trump porque Trump un día alaba México y al otro día saca que va a pagar y el discurso en contra de algunas acciones y todo el problema tiene que ver con la migración y con este tránsito centroamericanos que tratan de pasar y de cruzar las fronteras de Estados Unidos entonces eso es me parece el punto nuclear que ha tenido las relaciones entre estos dos presidentes ya no es tanto las relaciones comerciales que se dieron desde los años 70 aproximadamente de los dos presidentes porque se centraba básicamente en eso y el discurso de nuestro presidente en contra de una política neoliberal pues eso todavía le abona más a que no haya una comunicación respecto de cuestiones fundamentales del comercio este tipo de comunicaciones las ha estado haciendo el secretario de relaciones exteriores gracias Alejandra yo 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 de elecciones este año en los Estados Unidos para elección de 2021 en México ¿viste que a depender de reelección o no de Trump eso va puede influenciar mucho en resultado eleitoral en las próximas eleições mexicanas o no? Perdón a ver Carlita si me ayudas porque ahí no lo último lo agarré lo de las elecciones las elecciones de Estados Unidos podrían definir el asunto de México con respecto a candidatos que aquí se pueden postular para las próximas elecciones y si puede influir la elección de Estados Unidos Estados Unidos siempre ha influido en las elecciones este de México y quién va a ser el presidente tan es así una de las cosas que cuando este quiere Madero sacar a a Porfirio Díaz se va a Estados Unidos y desde allá organiza toda la este el levantamiento entonces siempre ha tenido decisiones ¿por qué? porque Estados Unidos le interesa cuidar dicen que que en México somos el patio trasero de de Estados Unidos le interesa saber quién va a quedar porque de alguna manera hay este alguna alguna relación y me parece que nuestro presidente me puedo equivocar en cuestión de economía no no es muy hábil entonces como no es muy hábil este pues el presidente de Estados Unidos está teniendo mucha injerencia como aquella vez que este detuvo todo lo el este tránsito de los de los tráiler que llevaban aguacate a Estados Unidos y los detuvo en la frontera con el pretexto de que iban contaminados cuando ya habían pasado todos los filtros este el producto entonces eso es eso es una demostración de que él puede hacer lo que sea en cuestión economía y en cuestión este por supuesto con mayor razón en cuestión este del proceso electoral y yo no creo que en un momento dado los vayan apoyar me parece con el el problema este de frena este a Estados Unidos no le conviene que haya un que el presidente López Obrador vaya a declinar no definitivamente no porque además me parece que le gusta el poder y mucho gracias gracias alessandra gracias 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 y elisa para poder responder de que modo el gobierno Trump nos sabemos que el gobierno Obama tuvo toda una iniciativa de intentar una aproximación con Cuba un proceso importante que volta a estaca zero de alguna forma como é que vocês enxergam hoje essas relações e as expectativas também para as eleições desse ano nos Estados Unidos de que forma isso pode ou não influenciar nas relações de Cuba com os Estados Unidos nas restrições e etc Você está sem microfone Alexei Acho que eu vou passar a palavra para o Alexei que trabalha mais institucional e da Olha nesse momento as relações entre os dois países estão péssimas no pior nível a diferença que ainda curiosamente os dois países estão mantendo as embaixadas as respectivas embaixadas mas certamente como você adiantou com o Trump aconteceu uma desmontagem quase total daquela política de aproximação que o Obama iniciou em 2014 quando foi feito aquele anúncio mas nesse momento tem um deterioramento generalizado das relações entre os dois países o nível da agressividade entre os Estados Unidos contra o governo cubano tem ido em aumento o embargo tem sido endurecido com sanções muito recentes para castigar a economia cubana e no caso da eleição é a mesma coisa eu acho com o México todos nós mexicanos cubanos mas em geral América Central e o Caribe estamos muito pendentes de qual será o resultado do pleito da eleição nos Estados Unidos porque o governo americano tem uma influência muito grande no destino dos países da região é claro que para Cuba por exemplo a vitória do Biden seria mais beneficiosa porque se espera que ele retome a política iniciada pelo Obama e na imprensa que me falou que a Angela perguntava na imprensa é muito importante quando você faz uma pesquisa assim exploratória sobre a imagem dos Estados Unidos na imprensa cubana você vai ver que desde o triunfo da revolução até hoje vão predominar as notícias negativas sobre os Estados Unidos a maioria das notícias negativas sobre a realidade americana agora com o Trump essa tendência continua não tem mudado porém é muito interessante que aquele discurso oficial cubano que era na época do Fidel era mais agressivo era mais confrontacional era mais choque com os Estados Unidos tem se tornado mais pragmático o Ministério das Relações Exteriores fala o que tem que falar diz o que tem a dizer mas desde um posicionamento muito pragmático sem elevar demais o Tom preocupado que uma declaração muito forte consiga o propósito dos Estados Unidos que no final das contas retirar a embaixada americana em Cuba Obrigada Alexei eu vou passar então agora uma pergunta para para acho que pode ser respondida para Elisa e Carla é uma pergunta que está aqui no nosso chat aqui no Zoom é uma pergunta da Eliane que pergunta como o fim do acordo entre Brasil e Cuba em 2018 no programa Mais Médicos que diferença houve das narrativas que foram publicadas dos jornais independentes para dos jornais estatais de que modo a imprensa cubana de alguma forma se vocês tem conhecimento de como foi a abordagem e qual a imagem passada sobre o Bolsonaro sobre o presidente Bolsonaro pela mídia cubana Alexei Elisa na verdade podemos começar com Elisa pode ser pode ser não assim a questão dos mais médicos bom em Cuba realmente é importante falar uma coisa esses meios alternativos que a gente chama alternativos digitais independentes e tal em Cuba eles estão muito focados me parece muito focados na realidade interna de Cuba sabe em contar o que não é contado na mídia oficial em contar uma narrativa mais cotidiana mais ancorada na pessoa sabe no sujeito na sua experiência então me parece que eles tentam o tempo todo de trazer testemunhas sabe de pessoas para além de construir uma visão talvez fixa que opõe o governo muitos desses médicos então por exemplo eu lembro na época que os médicos cubanos estavam saindo de Cuba eu li algumas matérias e vi algumas coisas no qual esses meios independentes em Cuba eles foram falar com os médicos com as famílias dos médicos sabe uma coisa que então enquanto a imprensa oficial cubana claro que assim construiu todo um discurso de oposição ao Bolsonaro esse ato de agressão do governo Bolsonaro contra os médicos cubanos colocando em questão o profissionalismo desses médicos que tem além uma história de trabalho internacionalista em vários países do mundo porque o Brasil não é o primeiro país que recebe essa colaboração médica e então assim o governo cubano certamente enquadrou um discurso de condena a essa sanção mas o que a gente vê na mídia oficial essa alternativa sobre isso além de condenar igualmente esse atuado Bolsonaro porque vai em contra do sujeito cubano assim sabe do profissional cubano e essa é uma coisa que também é defendida pela mídia alternativa cubana o sujeito como tal o seu direito como indivíduo de se realizar no que você quiser fazer eu acho que a diferença vem uma posição comum em contra desse discurso Bolsonaro na maioria dos casos mas a diferença é uma abordagem na mídia alternativa que traz a voz do médico da família e de alguma forma traz nuances desse processo por exemplo o fato de que as famílias cubanas que tem um profissional médico fora a gente fala missão internacionalista elas tem um acesso a bens econômicos materiais diferenciados porque o salário deles é maior do que o salário dos médicos que trabalham em Cuba então mesmo sendo escravizados igual fala a imprensa a imprensa direita no Brasil que os médicos cubanos estavam sendo escravizados porque o governo cubano tomava a maioria do dinheiro o qual é certo mas ou seja certo que eles tomam a maioria do dinheiro assim o acordo que estabelece o médico com o Estado ele é particular do profissional tem profissionais que fazem por necessidade profissionais que fazem o que querem fazer mas assim a imprensa alternativa cubana ela traz essa narrativa de bom a minha família a gente tinha essa entrada desse ingresso econômico diferenciado e agora não tem mais então para além do quadro político Bolsonaro direita e esquerda governo cubano tem ali uma família uma pessoa e uma realidade que vai além dessa dessa macro política então é isso que eu acho que é o particular e o importante a ser destacado muito obrigada Elisa Alexei falando um pouquinho dos mais médicos além do que a Elisa já falou acrescentar que pelo menos um veículo alternativo me consultou porque eles queriam fazer uma matéria sobre uma parte da história que não tinha sido contada dos médicos cubanos que permaneceram no país depois da ida da retirada da maioria dos profissionais cubanos e eles também pelo menos foi feita uma matéria entrevistando profissionais que ficaram no Brasil porque tinha aquela história a imprensa oficial em Cuba exaltou os profissionais que voltaram para o país mas não falavam nada das histórias de vida das motivações dos profissionais que ficaram então o interessante é que nem todos ficaram no Brasil por desavenças com o governo urbano tinha uma turma grande de pessoas que tinham casado no Brasil com brasileiras brasileiros que já tinham filhos ou seja que tinham formado família no Brasil e eles tomaram a decisão de ficar depois que o Bolsonaro começou a ameaçar com o cancelamento do programa inclusive bem antes ele começou a falar bem antes da eleição do resultado da eleição Fernanda eu acho que a Ângela tinha feito uma pergunta no bloco anterior a gente responde agora ou aquele que falava da esfera pública oficialmente tolerada é para responder agora pode emendar aí rapidinho falando da esfera desse assunto da esfera alternativa oficialmente tolerada como ela se percebe hoje eu acho que precisamente por causa do aumento da polarização política em Cuba em parte influenciada pela administração do Donald Trump essa esfera pública alternativa oficialmente tolerada hoje está muito restrita muito restrita muito contida e embora se mantenha alguns veículos como a revista católica espaço laical o espaço de um espaço de debate que chama última segunda última quinta-feira e alguns outros o dinamismo que a gente que a gente encontrava naquele período entre dois mil e sete dois mil e oito e dois mil e catorce agora é muito diferente agora é bem mais restrito né tem mais restrições tem muitas pessoas que faziam parte né desses debates que agora moram no exterior não são mais em Cuba e isso basicamente tá ótimo Alexei muito obrigada novamente eu vou passar então pra Fabiana Ribeiro pra fazer uma uma pergunta você vai sua pergunta por áudio e vídeo Fabi ou você gostaria eu faço então tá onde olá a todos boa noite boa noite algo que eu percebi na fala de todos que foi até citado pela Fernanda que eu acho que é um ponto muito importante é sobre essa democratização da comunicação e da informação independente né do país de onde se passa isso e eu queria saber nesses tempos que nós estamos vivendo de uma sequência muito grande de informação por mídias sociais o que vocês acham a respeito das fake news como que elas podem impactar nessa democratização seja para o bem ou para o mal eu não sei se talvez Fabi sua pergunta é pra Carla pra Elissa pras duas tá livre queria saber o que eles pensam mesmo como a respeito das fake news o que essas mensagens podem impactar na democratização Carla você quer falar? pode falar? sim me parece me parece a pergunta bem interessante e muito curiosa verdade porque é um pensaria que a democratização tem que ver com movimentos sociais com a agência das pessoas com a agência com o papel das universidades os hábitos de leitura a discussão entre grupos entre colegas na universidade com estudiantes mas esta pergunta sobre as fake news eu penso que todo aquele elemento que contribui a romper com a linealidade das coisas com um poder autoritario em este caso as fake news me parece que contribuem para isso o diálogo em uma charla entre colegas tomando um café uma cerveza pensar outras coisas mas por tua pergunta Fabi eu penso que as fake news também contribuem a essa democratização no sentido de que rompen rompen o estatuto e eu penso que é muito necessário que esses elementos também estem presentes aí por exemplo aqui em México temos uma penso que a comunicação em termos de a democratização de os medios convencionales temos um problema sério porque o 80% dos mexicanos não têm televisão por câble e isso é uma e por tanto muitos não têm internet agora que estamos na pandemia os estudantes de todos os niveis tiveram que adquirir e comprar computadores instalar internet porque a gente não tem internet não tem muito acesso por economia que não tem a economia suficiente para isso então os que sim têm internet os estudantes muitos estudantes muitos grupos sociais acho que é importante isso de romper as fake news nunca geram uma democracia orgânica legítima mas sim são um elemento importante que eu acho que rompe isso eu acho que é democrático eu gostaria de acrescentar também uma está tempo Fernanda? sim obrigada Fabiá por essa pergunta realmente hoje em dia é uma das questões que eu particularmente penso mais no contexto de Cuba sobretudo acho que posso falar três questões essenciais acho que é um assunto a se pensar bem uma delas é porque Cuba se manteve até justo muito pouco tempo até muito pouco tempo igual eu falei ali na cronologia até o ano passado que teve três dias em Cuba numa condição de isolamento informativo vou falar assim a gente não tinha acesso a outras narrativas para além daquela que o governo fornecia para nós também não de mobilidade internacional circularidade não tinha também não também era proibido sair de Cuba até 2013 tinha que ser autorizado pelo governo então esse isolamento assim versus a irrupção das redes sociais assim tem trazido uma eu acho que eu percebo assim na população cubana uma inocência e eu posso perceber porque há cinco anos que eu estou fora de Cuba mas todos os meus amigos estão lá minha família está lá então a gente consegue ver esse distanciamento sim eles realmente é uma inocência eu vejo uma palavra que para mim é chave assim é uma inocência diante dessa dessa esse tumulto né a multidão de informações que vem com as redes sociais e então essa inocência é claro um terreno fértil para fake news mas eu concordo completamente com a professora Carla eu acho que é um elemento desestabilizador e que a gente tem que considerar sim como um elemento importante até porque está fora do nosso controle então é uma coisa que a gente não pode controlar então não é que a gente queira não pode controlar e a gente só tem que compreender tentar compreender acompanhar e valorizar o que ele está trazendo para nós em Cuba por exemplo outros aspectos que a gente pode mencionar além dessa inocência é que os altos custos da telefonia celular faz com que o uso do WhatsApp por exemplo foi uma das condicionantes do que o Brasil as fake news tivessem um papel tão importante na seleção Bolsonaro e na Índia também tem uma importante função é porque são países que a comunicação ela é muito cara do celular então quando a pessoa compra o dado da internet ela com o WhatsApp que é o mínimo uso de dados ela consegue se comunicar o tempo todo muito mais barato do que pagar a telefonia celular então em Cuba está acontecendo isso também as pessoas estão se comunicando pelo WhatsApp muito mais do que por outro lugar e então aí tem uma rede informal que é outra das características da ampliação das fake news agora no contexto da pandemia por exemplo tivemos vários momentos assim nos quais circularam nas redes de WhatsApp e viram a luz depois em blogs alternativos e tal arquivos de áudio de pessoas fazendo narrativas contando experiências médicas dentro dos hospitais pacientes assim pessoas envolvidas com essa questão da pandemia que estavam trazendo contra narrativas aquela visão oficial do governo que tudo estava bem controlado então a população começou a sentir assim uma desconfiança do que o governo falava por conta dessas outras narrativas que estão vindo via supostamente fake news porque depois a imprensa oficial cubana começou a enquadrar esses áudios como fake news e a estratégia deles tentarem controlar e deslegitimar qualquer outra narrativa alternativa finalmente dizer que para mim o mais importante é que essas fake news por chamá-las de alguma forma se é questão porque ninguém sabe se é ou não nunca essas fake news elas estão fazendo com que a imprensa cubana e o governo cubano se posicionem publicamente diante de assuntos que nunca teriam visto à luz se não fosse por essa circulação informal das redes informais Obrigada Elissa é muito interessante essa questão que vocês tocam acho que a pergunta da Fabiana realmente trouxe uma série teria inúmeras questões acho que a gente pode marcar uma outra conferência só para falar sobre esse tópico de covid circulação de fake news em vários países da América Latina especificamente eu fico muito curiosa em relação a compreender isso no México também mas eu acho que em Cuba especialmente tem essa questão se por um lado traz uma perspectiva de um outro olhar de uma possibilidade de confrontar o Estado responder sobre tópicos que não seriam tratados publicamente por outro lado também é uma possibilidade de de disseminação dessa rede que não é apenas o boato que não é apenas é uma produção é um 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 grande conglomerado né de produções de informações que buscam a desinformação e isso também precisa ser considerado muito obrigada eu vou passar para o Leonardo que ele tem uma pergunta que eu vou encerrar com a pergunta do Leonardo infelizmente porque a gente já extrapolou né aí sobre a maneira o nosso tópico Leonardo você fica à vontade para abrir o microfone e câmera para fazer a sua pergunta e aí depois dela a gente infelizmente vai precisar encerrar vocês estão me ouvindo? sim tudo bem eu tenho uma pergunta sobre o caso dos 43 desaparecidos em Ayutinapa no México queria saber como é que vocês viram a cobertura da da mídia mexicana em relação a esses desaparecidos que no caso tinham ido protestar contra o governo mexicano e queria saber também também como vocês relacionam esses desaparecidos e a relação desse desaparecimento com o governo e toda a violência histórica política no México a ver o problema dos 43 desaparecidos há muita informação do governo que se contradice e se contrapone me parece que até este momento não se pode primeiro esclarecer realmente este que passou com eles o governo anterior este pois dijo que todos se habían quemado e todos se habían estado em um solo lugar este pero não há e e só se lembro bem há seis este identificados seis cuerpos identificados a partir do da prova de ADN que fizeram mas eu esperava que com este este governo pudesse haver mais avanços sobre o esclarecimento de realmente que foi o que passou porque ele os este representantes a quem estaban ao frente este do governo tendrían que saber realmente que foi o que passou há alguns este pois comentários porque en realidad este los discursos gubernamentales se siguen contraponiendo pero que também tem que ver com o narco que está este involucrado en essa desaparição e e un asunto mais com este novo governo é a relação que tem o presidente e através dos filhos com este com a familia do chapo guzman a esposa do presidente que falleceu este prima del pois prima do narcotraficante então os filhos tínen uma relação muito cercana quando o presidente vai saluda a mamá pois empiezan a indagar e sai a relación este de parentesco que existe e en esta desaparición pois tampouco não houve claridade agora que se acercou outro ano mais e os papás acudieron a entrevista com o presidente pois en realidade desde meu ponto de vista não há avanço não se sabe nem tem certeza de que o presidente vai poder fazer algo para esclarecer para esclarecer isto me parece que está muito enredado agora de que há negociaciones no ámbito gubernamental quando sale um presidente e hai negociación e a ese nivel de negociación pois non se podido saber isto estuvieron aqui os de direitos humanos internacionales para ver realmente que foi o que pasó pero hasta aí ni o gobierno no este a tomado o o resultados de la comisión internacional de derechos humanos ni tampoco ha habido gran avance con la tecnología que hay ahorita con este la las cámaras este de los se me fue ahorita como se llama este carlita si me ayudas esta construcción que estamos haciendo aqui en colima las cinco como se llama íbamos en el cuatro ahora vamos construyendo este un edificio este con mayor con mayor tecnología hay cámaras este por todos lados o sea rápidamente pueden identificar hacia dónde va un vehículo y otro y no hay avance a mí me parece que no hay voluntad política para poder este esclarecer este asunto y que y no sé qué tan comprometido este este gobierno con el gobierno anterior porque si recordaremos cuando este término cuando ya salen los resultados de esta elección este el presidente ahora se entrevista con el candidato del del PRI entonces a qué nivel están las las relaciones entre entre los políticos no sé yo sólo para complementar la perspectiva que ha planteado Alejandra puedo decir que a mí me parece que el tratamiento mediático de este asunto en México fue completamente de silenciamiento hasta la fecha ha habido digamos documentales por grupos autónomos por radiodifusoras que trabajan radios experimentales que haya habido cabida para dar seguimiento pero la televisión digamos privada en México que hay dos consorcios Televisa y Televisión Azteca es nula es completamente nula y la versión nula en el sentido de que eso no dado un tratamiento serio el asunto pero sí ha sido una ha sido muy breves y muy y muy esfímeras las noticias por ahí porque ha habido tanta presión como movimiento social realmente todos esos años México la sociedad mexicana ha estado muy dolida muy indignada por eso por esto que se dio a los a los desaparecidos está muy enredado pero estoy segura que están implicados el nivel de gobierno en todos los niveles la versión oficial con la cual se cerró el caso cuando lo fue tratado por el gobierno anterior fue que oficialmente los estudiantes fueron confundidos y que fueron hubo fuego cruzado entre los narcotraficantes y los estudiantes fueron confundidos y los desaparecieron responsables son los narcotraficantes los narcotraficantes están coludidos con el gobierno federal con otras instancias de gobierno entonces el gobierno actual está la promesa con que eso se va a aclarar y en eso está pero hasta la fecha no ha habido un avance importante entonces es una bomba de tiempo saben es otra otra erupción posible entonces es realmente el tema es muy doloroso muy espinoso muy lamentable y los padres son los que han hecho como en otros casos la investigación para que las cosas las tome el gobierno pero no las tome derechos internacionales ya vino derechos internacionales derechos humanos pero no se avanza en el tema está muy muy complicado es lo que entonces es eso obrigado craña ottila alerjandra pelas últimas colocações agradecen ambas sesiones a vocês cuatro la harandra lexciu elizza e carla fue un prazo enorme ter vocês aquí esta noche poder compartir y escuchar de ustedes un poco más de esas experiencias de esas realidades distintas falar um pouco sobre mídia e democracia e também sobre direitos humanos na América Latina, outros olhares. Nós tínhamos mais perguntas, tem mais perguntas no YouTube, infelizmente nós não podemos continuar, nosso tempo chega aqui ao fim, mas eu acho que eu espero que essa primeira experiência das aulas abertas do PPG com o da PUC Minas, prossigam, sejam frutíferas, quem sabe em próximos encontros podemos estar pessoalmente reunidos, nos abraçarmos, mas também que bom que de alguma forma essa quarentena no distanciamento social permitiu que a gente esteja aqui, ainda que online, à distância, realizando esse debate. Agradeço imensamente, lembro que tanto essa conferência, quanto a conferência da última sexta-feira, que foi conduzida pelo professor Mauro Porto, da Tulane University, nos Estados Unidos, que foi sobre qualidade da democracia, mídia e accountability em tempos de crise, crise no Brasil, crise democrática em outros países da América Latina, e as gravações ficam disponíveis, então, no canal da PUC Minas Lives. Se vocês gostaram, indiquem também para colegas, estudantes e demais interessados, porque vai ficar lá à disposição de todos. Um abraço enorme, boa noite. Se os demais alunos e participantes que ainda estão até aqui, conseguiram ficar até o final, puderem ligar a câmera também para a gente fazer um registro, um print, para a gente guardar esse momento, eu agradeço. Muito obrigada, Fernanda, a ti por a invitação e por a os colegas que pudimos conhecer um pouco mais, verdade? Sempre é muito positivo abrir diálogo e, graças a a pandemia, estamos fortalecendo esta cultura de comunicação em rede, não? A ver como a charla é melhor. Muito obrigada a vocês também, a os colegas. Obrigada, muito obrigada. Obrigada e felicidades aos companheiros que expusaram. Obrigada a vocês também, obrigada a vocês também, desfrutamos muitíssimo da exposição de vocês, aprendimos muitíssimo também. Obrigada, já fiz então nossos registros, parabéns a todos, obrigada, boa noite, bom descanso e ótima semana para todos vocês. Obrigada. Boa noite.